O que é o Brasil? O Vasco da Gama entrou em campo agora há pouquinho, o Fluminense ainda não subiu e esta rodada é a rodada contra o racismo. É uma rodada oficial da Confederação Brasileira de Futebol. Diga não ao racismo. O Vasco entrou em campo agora em há pouco, os jogadores já se perfilaram ali naquela placa que simboliza esse sentimento de todos nós. E o Vasco que talvez seja o primeiro grande exemplo e no mínimo é um dos maiores exemplos do primeiro clube brasileiro a ter negros jogando futebol nas suas fileiras. O Vasco que fez uma história belíssima contra o racismo. Foi bom até o Vasco entrar ali e já imediatamente se posicionar atrás desta placa que simboliza uma rodada toda dedicada a esta causa que é de todos os dias e de todos nós. O Fluminense ainda não entrou. Deixa eu fazer um destaque aqui com o Tino Marcos que está acompanhando todo o movimento ali do Fluminense na expectativa da subida, gente, de subida porque eles vêm por um túnel. Alô Tino Marcos, boa tarde. Boa tarde Luiz Roberto. Pois é, o Fluminense ainda não apareceu aqui em campo, mas pela primeira vez o técnico Abel vai conseguir repetir uma escalação e o Fluminense tem vários elementos de motivação. É o time que tem mais destaque no segundo turno, maior número de gols marcados no campeonato, Fred, sete gols nos últimos dois jogos. É motivação à prova d'água, Luiz. Agora aproveitando, Tino, que você está tão pertinho aí, já tem o indício de que os jogadores estarão entrando em campo agora, Tino? Ainda não, ainda não vemos aqui nenhum jogador aparecendo na entrada do túnel, embora a torcida já faça uma grande festa nessa grande expectativa da entrada do Fluminense, Luiz. Enquanto a gente aguarda a entrada do Fluminense, um com destaque inicial do repórter Eric Faria acompanhando o lado do Vasco da Gama. Tudo bem, Eric? Boa tarde. Boa, Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos. No Vasco a grande preocupação é a situação física dos jogadores, afinal o time vem numa desgastante maratona de jogos decisivos. Só que o Cristóvão disse agora em pouco ali, é jogo decisivo, vamos com todo mundo, vamos com o que a gente tem de melhor. Por isso, Felipe e Elton, que eram dúvidas, estão escaladíssimos, Luiz. Informação muito importante. Afinal de contas, o Vasco vai ter o Elton, que torceu o pé esquerdo no jogo da Sul-Americana quarta-feira, e o Felipe que saiu com pequenas dores musculares. Os dois vão para o jogo. O Vasco, que não tem o Éder Luiz, que passou por uma cirurgia. Está aí o Felipe, o chamado maestro do Vasco, já está confirmado. Antes de eu conversar com o Júnior, de apresentar as escalações, a gente tem um momento da entrada em campo do Fluminense. O Fred ali à frente, com duas crianças hoje no colo. A nossa câmera está ali dentro desse túnel, que a gente chama, né, que dá acesso à ligação do vestiário para o campo de jogo. A imagem quase escapou um pouquinho, mas vale o esforço da nossa brilhante equipe de engenharia, te levando sempre dentro dos acontecimentos, colocando o jogo aí na sua casa, com toda a intensidade que ele merece. O Vasco já com os jogadores batendo bola no gramado, e nesse momento o Fluminense está em campo, recepcionado por sua apaixonada torcida. Mais uma festa belíssima o torcedor do Fluminense aqui no Engenhão. Está assustada a menina no colo do Fred ali. E a Maria Clara, ela é deficiente visual, teve um encontro com o Fred emocionante essa semana, e conseguiu aí realizar o sonho de entrar com o time do Fluminense, foi um pedido que ela fez através de uma carta ao Fred. E agora ela deu um beijo no Fred, muito carinhoso, e o próprio Fred disse, né, através das redes sociais, que estava extremamente nervoso esperando esse momento. E é um momento belíssimo, uma imagem linda, está ali a Maria Clara, o capitão Fred, 20 gols no campeonato brasileiro, em 23 jogos. Que momento vive o Fred. E mais um gesto, que é de muito carinho, mas acima de tudo é muito simbólico com as crianças. E está ali o Fred, exatamente naquela placa aqui, simboliza a rodada do não ao racismo, desta rodada que é a penúltima do campeonato brasileiro. Luiz. Diga a Eric. Sobre esse duelo, Fred e Dedé, né, o Dedé foi muito claro e falou, eu é que tenho que me preocupar com o Fred, não ele comigo, porque se eu errar e ele fizer a gol, já era pra gente. Vamos confirmar as escalações pra você, de Fluminense e Vasco da Gama. Começando pela escalação do capitão Fred, do Fluminense, que vai a campo então com o Diego Cavalieri, número 12, Mariano, número 2, Elivelton, 14, Leandro Eusébio, número 85, e Carlinhos, número 6. O meio de campo do Fluminense tem estes jogadores. Edinho, número 5, Diquinho, com a número 8, Marquinho, com a 7, e Deco, com a 20. O ataque do Fluminense tem Rafael Sobres, 23, e Fred, com a 9. O técnico é o Abelão, Abel Braga, que chegou e revolucionou, botou o Fluminense no devido lugar dele, ou seja, defendendo o título até a penúltima rodada, e já na Libertadores. E o Deco, que conseguiu se recuperar das inúmeras contusões, está jogando fino. Vamos então agora a escalação do Vasco, do Diego Souza, do Rômulo, o clube de regatas Vasco da Gama, do Dedé. Vai a campo com este time. Brás é o goleiro número 1, Fagner, 23, os zagueiros Dedé, 26, e Renato Silva, 33. Na lateral esquerda, Jumar, número 18. O meio de campo do Vasco, vai com esses jogadores. 35 para o Alain, número 37, Rômulo. Aí os dois meias e maestro, Juninho, 8, Felipe, meia dúzia. E o ataque do Vasco hoje tem Diego Souza com a 10, Elton com a 39, e o Cristóvão representa o Ricardo Gomes, que certamente está em casa, ligado na transmissão e torcendo pelo time e por seu companheiro inseparável, Cristóvão. Foi jantar com a delegação ontem, Luiz. O Ricardo Gomes esteve no hotel e jantou com o pessoal ontem. Tino está me chamando. Giga, Tino. Vamos ouvir aqui o Fred, o capitão do Fluminense, vivendo aí emoções multiplicadas, né? Entrada com a Maria Clara no colo, uma expectativa desse tamanho, de um jogo dessa importância. É um jogo especial para a gente, né? Que pode nos colocar ainda na briga pelo título, na última rodada. E está sendo especial entrar com a Maria Clara, né? Estou realizando o sonho dela. E eu fico muito emocionado de estar podendo fazer isso por ela. Ela me deu um abraço, um beijo. Entrei com o meu sobrinho, Bernardo, também. Eles sempre me dão sorte. Deus abençoe que eu faça bastante gols aí para eles hoje. É, Luiz. Muito bem, depoimento bonito do Fred, muito bonito. Júnior, sua expectativa, um grande clássico. Vamos assinar aqui a arbitragem para você, olha. Apita o jogo, o Marcelo de Lima Henrique com o Rodrigo Pereira Joia e o Daibert Pedrosa como seus assistentes. E na última rodada, Júnior, desse campeonato impressionante, três times brigando pelo título. E aqui um confronto direto de dois deles. Boa tarde a você, Luiz. Boa tarde a todos. A verdade, Luiz, é que chegaram as duas equipes que realmente fizeram um grande campeonato, sobretudo o Fluminense, no segundo turno. O que pode influenciar na atuação desses dois? A perda do Vasco com o Eder Luiz que em 36 rodadas ele jogou 32 jogos. E também um cansaço, né? A maratona. O Fluminense descansou a semana toda e o Vasco teve um jogo com um primeiro tempo muito veloz, com um ritmo alucinante. E isso pode pesar, principalmente com o Camado um pouquinho molhado. Mas isso não tira nenhuma possibilidade para nenhum dos dois lados. Está aí. Um abraço do Abel com o Felipe. Foram trabalhar juntos no Flamengo. Isso, em 2004. juntos no Vasco e no Fluminense também, o Abel e o Felipe. Ah, bem lembrado. No Fluminense também. Bom, o Marcelo de Lima Henrique você está vendo aí. O jogo está pronto para começar. Eu já toco uma bola aqui com o José Roberto Reit sob a escala do Marcelo de Lima Henrique. Tudo pronto no Engenhão. Olha só. Fred e Dedé. Dois grandes personagens ficaram amigos na seleção brasileira. E sem dúvida que esse é um confronto que chama atenção aqui no Engenhão. Pelo grande momento dos dois, né? O Dedé jogando fino. os maiores jogadores do Brasil no campeonato. E o Fred, não preciso nem dizer, né? Nas últimas rodadas que o Fred tem feito não dá nem para acreditar. Autoriza Marcelo de Lima Henrique. Bola rolando. Está valendo. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro para você. O Minense e Vasco no Engenhão. E o Mariano já fez o cruzamento. Olha lá, bateu no Renato e já é o primeiro escanteio do jogo. O Engenhão não está completamente lotado, né? Um tono aí de 30 mil pessoas no Engenhão hoje. E é o jogo que começa por último todos os outros jogos já com bola rolando. O Fluminense que atrasou um pouquinho a entrada. O Vasco entrou no horário certinho. Aral Marquinhos para fazer a cobrança de escanteio. Edinho se movimentando na primeira trave. Vem levantamento. Olha o Leandro Eusébio. Tocou de cabeça. Quem subiu foi o Rômulo. Aí a bola volta no Elivelton. Tentou ajeitar para o Mariano. o chuto sobre o gol. A bola vai. Pela linha de fundo apenas o tiro de meta para o Vasco. José Roberto Wright e Marcelo Dino Henrique que é do quadro da FIFA e da Federação Carioca é o homem escolhido. Wright. Uma boa escolha. Boa tarde amigo da Globo. Boa tarde Luiz Júnior. É uma boa escolha. O árbitro tem 18 atuações na divisão da Série A desse Campeonato Brasileiro com bons trabalhos. É um árbitro sério. Diego Souza está tocando para o gol mas o jogo está parado. Ele está fazendo um sinal negativo aí discordando da marcação do Divert Pedrosa e já é o primeiro lance José Roberto Wright que você vai dizer para a gente o que aconteceu. A posição era legal mesma linha com relação à zagueira do Fluminense no momento que a bola sai lá do meio de campo. Eu acho que houve um equívoco por parte do assistente número 2 que é o Divert Pedrosa. Agora rapidamente o Marcelo ele é fuzileiro naval na sua atividade principal e foi goleiro das Forças Armadas no último Mundial da Alemanha. De goleiro eu entendo que legal. Bela tocada lá na direita para o Alan. Chegou o Caminhos pressionou agora o Espíra vai ficando com o Divert. Divert para o Juninho. E a movimentação do Romulo o Diego Souza também se movimenta já recebe o Diego Souza. Chegou para fazer o corte o Elivelton. Edinho para o Diguinho. Diguinho para Mariano Mariano recebe do lado direito. Se movimenta o Fred pelo meio. Mariano tentou um toque para a direita ali para o Rafael Sobre mas ele acabou resvalando raspando só na bola. Aí o Felipe tocando no meio. Alan para o Juninho tentou a devolução e a falta aconteceu sobre o Alan. Quando ele tocou para o Juninho foi interceptado o Alan que você está vendo aí no detalhe. A falta favorece o time do Vasco. cometida pelo Cardenhos impedindo a progressão do Alan. A falta já foi cobrada o Alan está com a posse de bola tentou a jogada no meio para o Diego Souza. Chegou o Leandro Eusebio faz o corte e sai jogando. Alan chega pressiona agora tocada pelo Leandro Eusebio lateral é para o Vasco Figueirense e Corinthians e Santa Catarina Flamengo e Internacional vai em Macaé no Norte Fluminense todos os jogos importantes tem a ver com a rodada levantamento foi feito muito forte a bola vai passando pelo Diego Souza e vai saindo pela linha de fundo como disse o José Roberto Reit a posição do Diego Souza era legal quando ele recebe o passo em profundidade aí tem uma deixadinha ali no meio e o Diego Cavalieri participando depois do lance já sabendo que o o Daiberto Pedrosa havia marcado o impedimento do Bandeirinho o Leandro tentou resvanar de cabeça a bola fica ali com o Renato enquanto para o goleiro Fernando Pras jogou todas o Renato todas no campeonato saiu jogando errado que guinho chegou o Gilmar por trás fez a falta no de guinho o diguinho ficou de braços abertos na expectativa talvez de uma punição e a gente está vendo atropelado ali do Gilmar sobre o diguinho José Roberto Reit a falta foi clara por trás o árbitro em cima marcou não havia necessidade de cartão amarelo Beco se apresenta para fazer a cobrança da falta Mariano fica pertinho dele Dedé e Fred os dois próximos Edinho fica mais na segunda trave Rafael Sobres na marca do pênalti o Deco que porta normalmente a bola onde ele está querendo mas ficou pressionado fez o levantamento olha o braço preferiu tirar de soco agora sobra com o Fagner tentou sair jogando em cima do Marquinho e também do Leandro Eusébio Fagner sozinho saiu lá de trás está lá na ponta direita agora tem o Alan ali ajudando mais atrás também se possível o Dedé ele recebe o Dedé e joga no Juninho Juninho tentou o passo em profundidade Leandro Eusébio intercepta tentou a bola para o Fred está marcado o impedimento é mais um lance difícil um lance no limite é porque essa bola viaja muito olha só a jogada aí o campo faxiado digamos assim talvez ajude até o Bandeirinha a interpretar né Rádio com certeza Luiz é aquilo que eu chamo de tirateima natural o impedimento do Fred foi bem marcado aí o Diego Souza ajeitando para o Jumar vai para cima do Mariano Jumar levou a marcação tentou o cruzamento tocou no Diguinho escanteio favorecendo o Vasco já já a gente dá uma passada pelos jogos da rodada você que não sabe todos eles de cor ainda o que se falou dessa rodada no Brasil inteiro o tempo todo durante a semana né olha lá o Juninho para a cobrança do escanteio ajeitou o Juninho ali para fazer a cobrança do escanteio não ajeitou muito passou a mão sobre a bola botou ela ali num ponto qualquer e vamos em frente Dedé Elton Diego Souza Romulo são os grandalhões do Vasco Juninho para a bola bateu fechadinho Diego Souza na primeira trave tentou o desvio ele até fez o gesto assim com a mão passando na cabeça né tentei dar uma casquinha só que ele pegou muito bem né ele terminou dando a cabeçada para fora e a primeira bolinha do Domingão especial de campeonato brasileiro é gol do Bahia gol de Souza zero para o Santos um para o Bahia resultado importantíssimo para o Bahia que vencendo vai a 45 e está fora de qualquer chance de rebaixamento Figueirense e Corinthians no Scarbelli em Santa Catarina você tem as posições do lado né Flamengo Internacional em Macaé no Norte Fluminense interior do estado do Rio temos Atlético Mineiro e Botafogo jogo está acontecendo em Sete Lagoas Palmeiras e São Paulo jogo no Pacaemu São Paulo lutando pela Libertadores tem Grêmio e Atlético boianiense o Atlético ainda querendo um pontinho para escapar do rebaixamento Coritiba e Havaí o Coxa sonhando com Libertadores Ceará e Cruzeiro dois times que lutam diretamente contra o rebaixamento no PV em Fortaleza temos América Mineiro e Atlético jogando Paranaense jogando em Ubermã agora tocada para o Alain foi para o fundo o Alain tentou cruzamento tocou agora no Carlinhos e bateu por último no Alain apenas o tiro de meta que favorece o Fluminense acho que completamos o jogo fomos até o último né todos eles importantes tem algo a ver com a classificação e olha o Bahia faz 1x0 com o Sousa esse resultado é muito importante para o Bahia que afasta a gente vai mostrar já já esse gol porque o Cavalheiro aqui já bateu o tiro de meta daqui a pouco a gente mostra até como um aperitivo para o nosso show do intervalo é o Batista hoje vai gastar a voz com os outros nove jogos agora a tocada na esquerda para o Marquinho ele pressiona chega o Dedé fez o corte agora espirra ali resvalada sobra com o Juninho velocidade do Juninho e vem o Vasco Juninho tentou passe na direita para o Alain pressiona o Juninho acaba atingindo o Diguinho a falta do Juninho o Diguinho se contorce ali o Juninho se desculpa com ele e um sintoma importante Juninho além da chegada do Juninho o Alain está quase como um ponta ali para talvez usufruir do jeito que o time jogou como você disse no seu destaque inicial com o Éder Luiz o ano inteiro exatamente Luiz porque se ele voltar para compor o meio campo como normalmente faz o Vasco não vai ter uma jogada de velocidade pelo lado direito e como ele tem essa boa combinação com o Fagner aquela dobradinha que a gente tem chamado essa dobradinha tem dado muito certo e ele vai procurar exatamente em cima da pouca velocidade do Leandro Eusebio explorando também as subidas do Carlinhos e o Juninho nesse carrinho aí se arriscou a Bessa ele está pendurado com dois cartões amarelos além dele o Diego Souza e o Dedé também são os outros três jogadores importantíssimos nesse time do Vasco que jogam hoje pendurados é, três dos mais importantes jogadores do time vai o Rafael Sobbs Fred na ponta esquerda pedindo tocou para o Fred Fred domina Marquinho vai para a boca do gol tentou o drible sobrou no Deco adiantou, adiantou demais apareceu o Fagner fez o corte entrega para o Elton Elton para o Felipe Felipe fez o duro ganhou do Edinho tá no chão falta cometida pelo Edinho é, o Vasco está, o Júnior destacou bem aí uma lanta quase como um terceiro atacante é, aquela história também para Vasco e Fluminense já tem libertadores garantido o que vale é o título tem que arriscar mesmo né Júnior? exatamente Luiz e a gente vê isso no início do jogo não tem aquele negócio de estudar o adversário tá saindo dos dois times quando tem a posse de bola sai para o ataque mesmo sem se preocupar muito com história de marcação Romulo fez o passo errado Marquinho toca de cabeça buscando o Fred ajeita bonito o Fred marcado pelo Dedé fez o giro tocou no Dedé de primeira para de Guinho ela escapa vai chegando Romulo Romulo de pé esquerdo tocando para o Diego Souza ajeita no peito Elivelton encosta na marcação Diego Souza mais atrás para o Romulo com o Fagner se movimentando lá no alto do seu Gui passou chuteiras verde não ficaram lá no alto do seu Gui e o Juiz está marcando a foto sobre o Felipe Edinho puxando o Felipe pela camisa diga Wright o Marcelo está indo por um caminho perigoso nessa partida tentando levar o jogo só marcando sem advertir no caso do Juninho deveria ter advertido como agora também o jogador do Fluminense por ter agarrado o Felipe Elivelton faz o corte a bola volta no Jumar tentou de cabeça lá para o Elton agora voltou no Juninho Juninho levantou para o Elton chegou Elivelton Elton foi na dividida subiu um truxo de grama ali a bola ficou com o Diego Cavalieri a ligação do Cavalieri é um ponto importante do Fluminense ele botou a bola no bate-pronto lá para o Fred lá no campo de ataque passa isso aí o Leandro Eusébio já já a gente vai mostrar para você o gol do Bahia o gol do Souza o seu gol do Cruzeiro é que ele não deve estar feliz porque já pensou se o Bahia ganha do Santos ele vai para o último jogo contra o Ceará que concorda com o Cruzeiro ponto rebaixamento já livre de qualquer ameaça o Ceará e Cruzeiro estão jogando no PV em Fortaleza todos os ingressos vendidos aí o Jumar então passe na esquerda agora para Diego Souza protege o Diego tenta o drible ganhou do Elton ficou bonito o duelo ali e limpo né o esquema legal sem falta Jumar na cobrança para o Felipe até quando erra o Felipe dá certo pegou um pico da chuteira dele ali mas Jumar ficou com a posse de bola aí Diego Souza Elivelto é marcando se movimenta mais atrás do Juninho Diego Souza para o Romulo o Fluminense volta marca muito o Romulo conseguiu descolar um bom passo para o Felipe na ponta esquerda Elton está pedindo vem cruzamento o Leandro Eusébio tirou dali Diguinho entrega de presente para o Alain Alain domina como se fosse um ponto esquerdo vai para cima da marcação do Mariano Diguinho chega na sobra faz o corte entrega para o Sobis Sobis rolou um pouco ali queria falta olhou para o juiz Marcelo de Lima Henrique estava bem pertinho jogo que segue jogo que segue Juninho tocando na direita para o Fagner gostou na marcação Marquinho e a segunda bolinha da tarde do seu domingo já pinta na tela vai preparando o seu coração aí e é gol do Atlético Mineiro Daniel Carvalho de pênalti cartão para o Juninho está fora do último jogo Juninho Pernambucano por essa entrada no Marquinho Eric acabou de informar que ele era um dos pendurados está fora do jogo contra o Flamengo no próximo domingo Juninho Pernambucano o cartão foi muito bem aplicado ele vai no corpo do adversário intencionalmente atinge o árbitro não poupou o cartão amarelo ele deveria ter sido divertido naquele primeiro lance não o fez naquela entrada sobre o Diguinho achou que tinha abre as corpos pleno não é por aí foram três faltas cometidas pelo Vasco no jogo duas delas pelo Juninho muita gente deve estar se perguntando um jogador tão experiente dá para evitar ou tem que ir para o jogo sem pensar nessa história o Juninho pode mostrar para a gente qual seria o campo de visão dele o caminho de visão dele aí o Diguinho fez o levantamento lá na esquerda buscando o Fred dominou bateu para o gol segura Fernando Pras dominou chegou batendo não pegou tão na veia Diego Souza resposta do Vasco que jogo o jogo começa aberto Diego Souza para cima do Envelton levantou para o Elton foi muito forte vamos ver o gol do Bahia lá na Vila Belmiro nosso aperitivo o show do intervalo promete o gol dos nossa primeiro corte foi bonito depois na segunda tentativa Souza 1x0 para o Bahia a rodada começa ruim para o Cruzeiro porque o gol do Atlético o Atlético também se livra e joga na última rodada contra o Cruzeiro despreocupado o gol de pênalti do Daniel Carvalho levantando a massa atleticana e deixando o torcedor do Botafogo ainda mais entristecido com essa fase do time que trocou de técnico a três rodadas do fim que teve a Libertadores nas mãos e ela está escapando pelos vãos dos dedos 14 minutos de bola rolando primeiro tempo engenhão aí o Marquinho Fred devolve para o Marquinho chegou o Fagner o Fagner está marcando o lateral o Fagner chegou a esboçar uma reclamação de falta do Marquinho aí você vê o Dedé apelido de quatro letras no futebol brasileiro é sempre bem-vindo Dedé tem que ser sonoro fica facinho de falar de guardar o apelido do apelido também quatro letras é mito né você sabe você que tem em casa o nome do Dedé é um nome bonito é Anderson o nome do Dedé sai jogando aí o Felipe quase perdeu para o Mariano bola fica com o Gilmar falta do Rafael sobe sobre o Gilmar Globo a gente se liga em você o vivo escolha os serviços ilimitados para o seu plano bola para o Juninho recebe na ponta direita Leandro Ozef chegou se apresentando ele faz o recuo para o Fagner aí Fagner cruzamento para a boca do gol chegadinho faz muito bem esse papel ali de se posicionar entre os dois zagueiros quando está defendendo fica uma linha de três aí o Juninho de novo fez o levantamento para o Elton escolheu o jeito de cabecear o Elton mas a bola veio muito açucarada veio boa demais nossa de frente a gente pode colocar essa como essa jogada como um gol perdido Juninho se você está pendurado e vai para um jogo que é penúltimo como é que faz? Luiz não dá para você ficar pensando nisso não logicamente um jogador como o Juninho experiente tranquilo ele não tem antecedente de violência quer dizer eu acho até que ele errou o tempo do carrinho ali a outra do Diquinho não talvez fosse muito mais merecido do que essa mas não dá para ficar pensando porque tem que resolver hoje tem que fazer hoje o papel porque o próximo domingo é uma outra história e se o Diquinho tivesse levado o cartão amarelo ele também estaria suspenso na próxima rodada na última rodada além dele o Mariano o Diego Cavalieri o Rafael Sobs são os pendurados do Fluminense Tino Marcos Eric Faria os nossos repórteres no Engenham acompanhando tudo de Fluminense Vasco para você esta noite no Fantástico as primeiras damas da corrupção são mulheres de prefeitos acusadas de desviar até o dinheiro da merenda escolar para comprar uísque ração para cachorro e outros produtos o Fantástico logo depois do Faustão e tome bolinha frenética a bolinha nesse domingão bora com o Diego Souza ali pela esquerda também né com outros nove jogos natural que tenhamos os gols todos acontecendo simultaneamente e o América Mineiro faz 1x0 sobre o Atlético Paranaense com o Kempis o Atlético lutando contra o rebaixamento o América já está rebaixado mas as últimas rodadas tem feito um papel bonito o América você viu a preocupação do Cavalieri orientando ali os seus companheiros o Elton se movimenta quase na marca do pênalti Felipe foi na cobrança vai subindo o Dedé tocou de cabeça Diego Souza salve a bicicleta aí parou entre as pernas do Fred o Cavalieri defendeu e o Diego Souza está procurando alguma coisa não está sentindo algum problema vai se levantando será que é lente? ou não machucou machucou o nariz às vezes o jogador quando cai assim às vezes do jeito que foi poderia ser perdeu a lente de contato mas no caso dele ele machucou mesmo foi o pé esquerdo do Edinho que passa no rosto do Diego Souza você vai ver agora o pé esquerdo do Edinho vai baixar bateu bem ali no nariz no lábio do Diego Souza mais uma vez aí o Cristóvão o Ricardo Gomes continua se recuperando muito bem é sempre uma boa notícia e olha tem gol no PV e é gol no Ceará a rodada começa péssima para o Cruzeiro o Ceará com o Osvaldo faz 1x0 nesse momento o Ceará sai da zona do rebaixamento e bota lá o Cruzeiro para enfrentar um Atlético que está ganhando e está escapando e para ter o Ceará jogando contra um Bahia que também está escapando hoje vai estar de férias domingo que vem mas tem muito jogo pela frente ainda aí você vê o Renatão chutando lá para o ataque certamente o torcedor do Ceará está enlouquecido essa possibilidade do time do time escapar do rebaixamento conseguir uma vitória monumental contra o Grêmio em Porto Alegre situação parecia irreversível mas aquela vitória deu outro gás Luiz vou chamar a atenção um detalhe tem muitos jogadores escorregando estão jogando com aquela travinha abaixo e está molhado o campo principalmente zagueiros goleiros não podem vacilar até deu uma escorregada ali tem que prestar atenção que esse detalhe você pode inclusive perder o jogo naquele caso do Dedé ali se a bola passa ele não consegue ia cair no pé do Fred sozinho Diguinho já escorregou o próprio Leandro Eusébio também já escorregou caiu o Deco olha que bola do Deco que maravilha para o Mariano Fred foi para a boca do gol sobe isso também ele fez o levantamento para Fernando prazer errou o cruzamento o Mariano ficou irritado com ele mesmo é porque ele era para ter cruzado a bola Luiz no primeiro toque ele não conseguiu ficar no posicionamento legal teve que dar mais dois toques mas não saiu bem Diego Souza está inspirado o Diego deu com essa bola para o Felipe Elton passou na direita chegou no pé direito tentou trazer para o bom que é o esquerdo Elton levantou para o Diego Souza subiu ele o Velto o Diego estava impedido mas o Diego ele fez que não queria participar o juiz tem que prestar atenção na situação dessa para o jogo seguir eu estou falando uma bobagem aqui não está falando bobagem o negócio é o Diego ter ficado parado mas o momento que ele fez o movimento em direção à bola ele caracterizou e queria jogar e por isso o Diamond marcou corretamente o impedimento não foi aquele impedimento passivo não ele se movimentou verdade as imagens comprovaram viu Eric ele dá um movimento e quando ele percebe que está voltando na direção da bola ele para mas aí já é tarde tem razão o Diego o Diego Eric ele saiu de campo de novo o problema dele foi no lábio cortou o lábio inclusive o médico do Vasco já disse que vai ter que dar pontos no lábio do Diego no intervalo então ele voltou a sangrar ele vai ter esse problema durante todo o primeiro tempo já que todo mundo sabe não pode jogar sangrando aí o Deco levantamento lá buscando o Fred muito forte vai saindo o Fernando Pras o torcedor do Vozão já já a gente vai mostrar o golaço do Osvaldo já recebo a informação que o gol foi bonito o campeonato faz o Osvaldo também desde que começou o campeonato jogando sempre muito bem agora para o Elton Diego Souza continua fora de campo Elton caiu Luiz entendeu que não houve nada entre o Elton e o Leandro Eusébio os dois ficaram sentindo a cabeça provavelmente aquele toque de cabeça com cabeça não eles bateram a cabeça no chão mesmo caíram mal os dois o Elton foi o braço do Leandro Eusébio daí o Leandro Eusébio foi a queda vamos aproveitar para ver o gol do Ceará vamos lá vamos ver o gol do Vozão sacudindo o PV e deixando ainda mais empolgante a luta contra o rebaixamento se a gente tiver condições de botar o gol do Ceará sabe o que acontece meu amigo torcedor do Ceará o Cruzeiro empata nesse instante a gente estava preparando o gol do Ceará mas ocorre o empate desculpe o gol do Cruzeiro o jogo está empatado já já a gente mostra a dupla gol de Anselmo Ramon com o empate o Cruzeiro volta fica fora da zona do rebaixamento e o Ceará volta para ela o show do intervalo vai estar repleto de lances de gols para você e nós vamos atualizando o movimento da classificação do Campeonato na parte de cima da tabela a coisa que acontece com o empate aqui o empate do Corinthians é que o Fluminense iria para a última rodada sem possibilidade de título apenas Corinthians e Vasco nessa circunstância disputariam o título na última rodada Corinthians e Palmeiras Vasco e Flamengo Carlinhos de pé esquerdo ele fez o levantamento buscando o Fred saiu o Fernando Pra segundo andar foi lá foi lá bonito é dele Globo a gente se liga em você Casas Bahia dedicação total faz a nossa história aí o Fagner domina pela direita recebe o Fagner tentou o cruzamento a bola voltou no Fagner adiantou para o Alain Alain vai para a linha de fundo o Elton está pedindo chegou o Edinho tirou dali e olha a bolinha não sendo que tem mais dois gols acontecendo na rodada gol do Galo o Atlético faz 2 a 0 sobre o Botafogo o Atlético vai escapando do rebaixamento você está revendo a falta do Juninho e já tomou cartão amarelo no jogo é uma entrada que ele vai no corpo do adversário ele não tentou a bola a bola não chegaria nos pés dele ele mais uma vez derrubou o adversário outro gol na rodada Anselmo faz 1 para o Atlético Goianiense 0 para o Grêmio mas se livrando definitivamente do rebaixamento o Goianiense está praticamente livre mas faltava um pontinho até nem necessitaria mas está fazendo sua parte Deco domina tentou para o Sobbs arrumou para o Fred que giro do Fred bateu para o gol e tira dali a bola fica no peito do Deco Adelão pede calma para o Deco ali embaixo do seu vídeo ele foi para cima da marcação do Jumar o juiz vai marcar a falta do Jumar sobre o Deco a bola do Fred desviou a gente está revendo a falta do Jumar sobre o Deco ali meio que prendendo a possibilidade do Deco progredir na jogada e o chute do Fred olha onde foi bater essa bola olha a mão do Fernando do Prazo agora o desespero não consegue tocar e até silêncio do Fred o Abel estava bem chateado com o time reclamando bastante passando a mão na cabeça ele não saiu nem um segundo ali do limite da área técnica Marquinhos se prepara para a cobrança de falta a bola vem cruzada chega Diego Souza de cabeça Carlinhos ajeitou para o Deco que bolão para o Sobbs cruzamento a bola passou Leandro Eusébio chegou a tal da trava da chuteira que o Júlio chamou a atenção o Leandro Eusébio fica até sentindo a virilha olha só ele escorrega literalmente quando ele tenta parar teria tudo para fazer o gol inclusive que escorregada e o Elton se antecipou e jogou pela linha de fundo além de perder o gol ele se machucou por causa da trava da chuteira olha a mão na virilha vai Marquinho para fazer a cobrança do escanteio para o Fluminense Leandro Eusébio se movimenta levantou Dedé subiu a para de cabeça aí o Felipe tentou um totózinho pelo meio deu de presente para o Sobbs esse enrola para Mariano Mariano faz o levantamento para o Deco subiu Alain subiu de cabeça mas houve falta do Deco a gente tem gols para mostrar para você vamos então ao Ceará os gols de Ceará e Cruzeiro primeiro gol do Osvaldo muito sol em Fortaleza tocou entre as pernas do zagueiro bateu bonito levantou a massa mas o Cruzeiro deu a resposta era um jogo de confronto direto contra o rebaixamento com Anselmo Ramon fazendo o gol de empate para o Cruzeiro o Wagner Mancini técnico do Cruzeiro foi o técnico do Ceará durante boa parte do ano aí você está vendo o Cristóvão o Abel os dois técnicos estava falando um pouco Abel cruzou os braços ali os dois estão no limite da área técnica desde que o jogo começou aliás dois vencedores desse campeonato brasileiro diga-se de passagem Farninhos ele vai chegando com o Fagner deu o bote certo o Fagner ganhou Alain se movimenta pela direita a bola é para ele como se fosse um ponta tentou driblar chegou o Leandro Eusébio ela bateu nas duas pernas do Leandro Eusébio quase passou entre elas na sequência Alain e Leandro Eusébio o Alain tomou a frente do Leandro Eusébio a bola ficou com o Fagner e você viu bem de pertinho essa disputa aí e o lateral aí do Vasco olha o Fagner na cobrança para o Juninho pegou de primeira para o Diego Souza voltou para o Diego Globo a gente se liga em você Coca-Cola juntos transformamos a magia em realidade Diego Cavalieri e olha a bolinha anunciando que tem mais um gol acontecendo na rodada bola errada do Leandro Eusébio é gol de Neymar o Santos empata contra o Bahia o Santos e Bahia na vida mil mil é com os resultados da rodada o empate está livrando matematicamente o Bahia Mariano Mariano tentou a jogada para o Rafael Sox ele chega e domina Jumar aperta Felipe também tocou atrás do Leandro Eusébio passou errado de novo Diego Souza olha o Elton pedindo Diego Souza protegeu passou o Felipe preferiu jogar com o Alain Alain dominou mas adiantou demais Diego cortou tocando no Deco e o Deco já viu o Marquinho rolou para o Marquinho Fred na ponta esquerda Marquinho foi para o Drigo em cima do Renato está no chão é falta e o Juiz vai punir o Renato Silva com o cartão amarelo correto o cartão ele vai no corpo do jogador do Fluminense impede o Marquinho prossiga em direção ao gol do Vasco o cartão foi bem aplicado mas o Abel ele vai no corpo com o braço esquerdo direito perdão e derruba lá as faltas cometidas no jogo até aqui depois desta última que você viu aí cometida pelo Renato Silva 6 do Fluminense 5 do Vasco no jogo na verdade o número de faltas está 5x5 são 10 faltas 5 para cada lado a gente viu ali jogadas pelo alto são os números do jogo que você também acompanha na Globo Rafael Sobbs posicionado para a cobrança da falta o Marquinho também o Marquinho pega forte de esquerda e o Sobbs bateu para o gol jogou à direita do gol do Fernando Praes temos um lance de Santa Catarina Figueirense Figueirense buscando a Figueirense buscando a Libertadores o Corinthians lutando pelo título abraço olha a bola para ele Diego Souza tocou para o gol vai lá Diego Cavalieri para fazer a defesa ele está com o lábio cortado ali vai ter que dar pontos no intervalo mas o Diego Souza está participando dos principais lances do jogo e vem de novo o Vasco pela direita com o Fagner Fagner se manda tenta chegar até o fundo cruzamento vai direto no desvio do Carlinhos pela linha de fundo em escanteio 31 minutos de bola rolando Engenhão se não está completamente lotado está num clima agradável choveu muito no fim de semana no Rio não faz aquele carolão não tem um bom público o jogo é pra lá de gostoso Juninho na cobrança olha o Rômulo de cabeça Cavalieri voltou na trave o Elton Diego Souza jogou sobre o gol o Elton debaixo do gol foi com a direita não com a esquerda que é boa explodiu no travessão é inacreditável é inacreditável ele estava quase na linha do gol na perna boa não podia perder essa não podia perder então está dito inacreditável o futebol clube dessa penúltima rodada já tem um primeiro lance pedindo a para de cabeça mas o jogo estava parado lá posso que bora que favorece o Vasco a falta marcada ele optou pela vantagem viu que antes se concretizou voltou e marcou corretamente primeiro turno esses dois times empataram aqui no Engenhão em um a um e o árbitro foi o Marcelo e o Guilherme o gol do Juninho para o Fluminense é para o Vasco o Rafael Moura fez o gol do Fluminense passe errado do Jumar aí o Mariano encosta Rômulo além da marcação Mariano tentou o passe em profundidade para o Rafael Sobs deu certo Sobs dominou no peito encostou na marcação o Renato ele faz um cu para o Deco ganhou do Rômulo levantou para o Fred de cabeça Marquinhos que jogada do Fluminense a bola do Deco para o Fred é milimétrica parece fácil olha só mas tira dos zagueiros e o Fred que é muito alto faz um passe monumental de cabeça para o Marquinhos tem que chamar a atenção Luiz o inserimento do Marquinhos que ele saiu de uma posição para chegar como homem de complemento no jogado que não é muito a sua característica porque não houve imagem de armação muito bom jogado é fora no ar quase um voleio aí não é inacreditável não é muito mais difícil do que aquela do Helton olha lá o Felipe na cobrança do lateral foram cinco finalizações do Fluminense e sete do Vasco no jogo esses resultados o título fica indefinido iremos para a última rodada com o Corinthians jogando pelo empate para não depender do resultado do Vasco o Vasco teria que vencer o Flamengo e torcer por uma derrota do Corinthians que vai empatando lá em Santa Catarina com o Figueirense em 0 a 0 Libertadores com esses resultados o Figueirense ali na quinta posição o Flamengo é o sexto São Paulo é o sétimo todos ali embolados São Paulo vai empatando com o Palmeiras Flamengo vai empatando com o Internacional em Macaé no estado do Rio aí o Diguinho 34 minutos já já tem o show do intervalo vamos mostrar novamente os gols para você aqueles que você já acompanhou jogou bem o Romulo roubando essa bola do Rafael Sobis Juninho Renato fez o levantamento lá para o Elton vai brigar o Elton Leandro Eusébio ele e o Edinho por mês quando vai defender faz o Edinho de terceiro zagueiro é hoje está bem definido está bem definida essa marcação aí o Felipe ajeitando para o Elton devolução para o Felipe foi boa Felipe domina do lado esquerdo o Diguinho se apresenta na marcação Felipe tentou o drible ganhou do Diguinho está no chão o Felipe está marcada a falta não o Felipe marcou a falta do Felipe ele entendeu que o Felipe não foi derrubado o Felipe botou a mão na bola foi isso aí vamos arrumar a falta aconteceu o Felipe tocou a mão na bola porque ele foi atingido por trás e o árbitro equivocadamente não marcou essa infração optando pela mão na bola do Felipe a gente está revendo bem de pertinho toda a disputa de bola entre o Diguinho e o Felipe Marquinho não domina Globo a gente se liga em você Volkswagen sensor de vatiga já existe no Volkswagen olha por enquanto gols na Vila Belmiro Santos e Bahia 1x1 Atlético Goianiense vai vencendo o Grêmio em Porto Alegre por 1x0 o Atlético Mineiro vai vencendo o Botafogo por 2x0 está escapando matematicamente do rebaixamento temos América Mineiro 1x0 no Atlético Paranaense em Uberlândia e Ceará e Cruzeiro 1x1 em Fortaleza e os outros jogos sem gols Felipe Romulo tentou para o Fagner nas costas do Marquinho Marquinho cortou agora voltou no Romulo tentou levar para o pé direito e vai o Diguinho uma formiguinha ali para fazer o corte entrega para o Fred marcado pelo Dedé a lança jogando pela direita tem o Fagner ele faz a jogada de ponta agora o Fagner se apresentou tocou mais atrás do Juninho Juninho tem Diego Souza e Elton levantou Mariano subiu a para de cabeça toca no Edinho Edinho no Sobis círculo central tentou de primeira para o Fred muito forte lateral para o Vasco Globo a gente se liga em você Itaú mude seu jeito de investir é o Fluminense com o Rafael Sobis na direita trabalha com o Mariano Mariano protege se apresenta o Deco tem a movimentação do Marquinho ele joga mais atrás do Rafael Sobis Rafael Sobis daí o Sobis fez alguns gols de fora da área espetaculares no campeonato quem sou eu para duvidar do potencial do Sobis contra o Atlético do Igueriense contra o Santos gols espetaculares aí o Deco levantou a bola para o Fred sempre no pé de primeira para o Marquinho a bola bateu no Dedé e aí o Fernando Praes foi lá tranquilo para fazer a defesa olha o Bernardo aí haja unha hein Bernardo vai roendo as unhas do Bernardo Diego Souza com Elivelton é apenas 19 anos o Elivelton com a contusão do Gun do Fluminense Civil na busca de um zagueiro Márcio Rosário entrou fez algumas partidas razoáveis mas de repente apareceu esse menino chamado Elivelton aí segurou a onda Juninho está cortando um dobrado Luiz com o Diego Souza que o Diego usa muito bem o corpo ele vai lá para o Elton Elton protege na esquerda trabalhando com o Felipe Felipe recebe como se fosse um ponto agora vai para cima do Mariano que bola para o Diego Souza amassou no peito jogou o Carlinhos roubou do Diego Souza aí o Deco faz o levantamento para o corte do Dedé na direita quem chega é Fagner ele vai para cima da marcação do Marquinho tocou no Alain devolução para o Fagner ele vai no fundo o Bandeirinha está marcando falta do Fagner a gente está vendo a gente tem um pênalti para o Botafogo aí a falta marcada do Fagner Loco Abreu se prepara para fazer a cobrança corte de cabelo novo e tudo dá 2 a 0 para o Botafogo jogo em Sete Lagoas o Botafogo ainda sonhando com a Libertadores aí vai Loco Abreu que isso Loco Abreu o Montijo bateu um assim também contra o Corinthians naquela trave ali de Sete Lagoas continua 2 para o Atlético 0 para o Botafogo Botafogo tentando diminuir para seguir sonhando com a Libertadores aí o Dedé lateral para o Vasco Globo a gente se liga em você Brahma o sabor do futebol Diego Souza com Elivelton agora sobra com o Felipe Felipe com o Deco Felipe tem uma lance movimentando na direita Diego Souza na esquerda veja aí o Diego Souza vai passando o Jumar Diego Souza não tocou trouxe pelo meio Elivelton seguiu na perseguição ele trabalha com o Romulo Renato Silva faz com um pouquinho mais de poste de bola 53 contra 47 nos percentuais Diego Souza para o Jumar de novo no Diego Souza encostou ali o Elivelton ele joga no Jumar Jumar para o Juninho de novo Jumar tentou fazer o giro o Diego Souza a falta cometida pelo Rafael Sobs ele sai e a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na rodada e é um gol que provoca mudança na Libertadores olha quem fez Ronaldinho Flamengo 1 Internacional 0 jogo em Macaé nós temos aqui uma falta para o Vasco daqui a pouquinho a gente mostra o gol do Flamengo é muito importante o Flamengo vai para o quarto lugar o Internacional é quem sai da zona de classificação da Libertadores nessas circunstâncias Ronaldinho perdia a conta qual foi o último gol já já vou lembrar se prepara Juninho para fazer a cobrança o Alain fica mais atrás o Dedé vai para a boca do gol o Rômulo o Diego Souza Juninho Juninho vamos ver o gol do Flamengo então lá em Macaé a bola bateu na perna acho que é o Boledo ali né e o Ronaldinho estava ali pegou e mandou para o fundo da rede sai para comemorar vibrando com o Thiago Neves Flamengo faz 1 a 0 olha o jogo é importantíssimo é confronto direto na luta por uma vaga na Libertadores tanto que empatando o Figueirense se mantém e o Internacional perdendo até que está saindo vai para a última rodada com possibilidades porque o Figueirense tem 58 o Inter tem 57 o São Paulo também está na briga está jogando com o Palmeiras tem que ganhar o jogo o Botafogo está ficando em situação bem difícil essa altura ali com 55 pontos contra o 58 do Figueirense tem que fazer muita conta não teria que vencer o Figueirense perder o Inter e o São Paulo perder só um leve raciocínio sobre essas possibilidades aqui não é fácil mesmo de acompanhar não estou com a classificação atualizada aqui na minha frente daqui a pouco a gente prepara e mostra essa situação para você na parte de cima da tabela Diguinho fez o levantamento buscando o Fred Fred tentou a parada de cabeça Dedé chega cortando já já a participação dos internautas aqueles que mandam seus vídeos para as nossas transmissões Diguinho na direita quem chega é Mariano se movimentou o Deco o Jumar tocou e a bola saiu o Jumar saiu mancando mais uma carinha de dor ali o Jumar se prepara o Mariano na cobrança do lateral arremessou errado e vamos aos internautas vamos lá Manoela e Luísa show de bola muito obrigado pela participação adoro quando a criançada manda os vídeos para participar primeiro que eles são ótimos eles produzem tudo com aquela categoria às vezes para a gente conseguir botar para funcionar a cama é dar um trabalho a molecada vai lá e rapidinho valeu é isso mesmo para vocês um grande beijo obrigado pela participação e pela união Jumar está sendo atendido é o último gol do Ronaldinho Gaúcho foi contra o Atlético Mineiro lá no dia 21 de setembro ele faz o importante esse gol contra o Internacional tem muito jogo pela frente é jogo de confronto direto décimo quarto gol do Ronaldinho no campeonato quem tem mais é o Borges do Santos com 23 Juninho acabou desarmado Diguinho Marquinho para o Beco Beco tentou que bola para o Rafael Sobbs Fernando Pras saiu para fazer a defesa no caso do Beco ele é muito preciso mas o que é mais difícil é conseguir ter essa visão o tempo todo de uma jogada incisiva ou é o talento de passar só ele tem talento Luiz antes da jogada começar ele já está vendo o funcionamento do companheiro ele tinha uma jogada anterior a essa que como o adversário ficou à sua frente ele já teve a opção de tentar colocar o Rafael que estava livre porque o Jumar estava do lado de fora então ficou sobrando aqui ele já na hora ele já conseguiu uma opção para deixar o companheiro numa posição melhor e daqui a pouco no Domingão do Faustão Alcione cantando seus grandes sucessos e a nova geração do humor no quadro quem chega lá daqui a pouco Fausto Silva que silhueta hein Faustão está numa elegância um minuto vamos a 46 Diguinho trabalhando com o Deco encosta ali o Juninho na marcação entregou para o Diguinho diguinho para o Maquin foi desarmado pelo Fagner aí a bola fica com o Felipe sai jogando com o Dia do Souza domina com estilo com categoria bota a bola para o Romulo vai chegando o Elivelton ele tem uma força um arranco o Elivelton saiu bem atrás chegou bem na frente ele e o Leandro Eusébio são os únicos jogadores em campo revelados nas divisões de vaso do Fluminense muita gente não lembra do Leandro Eusébio que rodou depois do Fluminense para um monte de times né a pita Marcelo de Lima Henrique está encerrado o primeiro tempo no Engenhão de zero para o Vasco zero para o Fluminense e o nosso show do intervalo começa com o Tino Marcos e o Eric Faria ouvindo aqui o Deco o jogo aberto mas sem gol o que está faltando para que a bola entre nada acho que a gente teve teve chance de gol eles também está um jogo bom vamos ver quem quem acertar a primeira pode ter mais sorte no jogo Eric de um maestro para o outro aqui o Juninho Pernambucano o Vasco talvez tenha tido as melhores chances nesse primeiro tempo ali as duas vezes com o Elton uma de cabeça uma bola no travessão vamos fazer falta esses gols Juninho eu espero que não nós tivemos as melhores chances mas o futebol é engraçado mas não acho que a gente teve melhor que eles acho que a saída de bola deles está melhor que a nossa eles abrem os zagueiros e a gente não está conseguindo mas o time está lutando muito como sempre não podemos esquecer que nós jogamos na na quarta e eu espero que a gente crie não tome gol e consiga fazer pelo menos um quanto é que está o jogo lá está 0x0 ainda por conta dessa maratona dá para voltar você e o Felipe Juninho? vai essa né é hora de ir na raça certo aí o Juninho Pernambucano Luiz Robert preocupado com o resultado de Corinthians e Figueirense está 0x0 o jogo lá é claro Figueirense e Corinthians com esses resultados o Vasco e o Corinthians decidiriam na última rodada contra Palmeiras ou Vasco contra o Flamengo e o Corinthians contra o Palmeiras o título de campeão brasileiro da temporada torcida agora está na hora de descansar um pouquinho de bater aquele papo tomar um sorvetinho e você na hora de curtir lances gols o movimento da rodada nós vamos agora com três jogos o Léo Batista vai contar tudo para a gente conta aí voz marcante então começamos em Macaé com o Flamengo Internacional olha a bola bateu no pé de Rodrigo Boledo e sobrou para Ronaldinho Gaúcho na cara do gol Flamengo 1 Inter 0 primeiro tempo agora vamos para o Orlando Scarpelli com Figueirense e Corinthians melhor lance do primeiro tempo cobrança de Júlio César a bola bateu no pé da trave Corinthians 0 Figueirense 0 em Floripa e vamos agora para o Olímpico com Grêmio e Atlético Goianiense daqui a pouco então Luiz Roberto ah tá bom Léo Batista combinado vale uma foto para guardar para a posteridade lances do primeiro tempo teve um pouquinho de chuva no começo teve essa bola do Fred que bateu no pé da trave já já nós voltamos tem mais da rodada tem mais do clássico nesta que é a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro enquanto isso olha só a gente tá tendo jogos aí coisa e tal eu vou lembrar para você os jogos da última rodada domingo que vem todos às 5 da tarde Vasco e Flamengo Botafogo e Fluminense Corinthians e Palmeiras São Paulo e Santos Inter e Grêmio Cruzeiro e Atlético Mineiro Havaí e Figueirense Atlético e Curitiba Bahia e Ceará e Atlético Goianiense e América é a rodada também dos clássicos ou a grande rodada dos clássicos estaduais daqui a pouquinho tem a sequência tem muito mais nesse jogo teve até essa tentativa de soco que eu só vi agora Globo a gente se liga em você Oi amor desculpa Frado e aí tudo bem? não reparou em nada o que? nas Havaianas Novas ah são lindas só isso? chega aqui me dá um beijinho rápido repara que eu comprei Havaianas Novas o que é que tá acontecendo você não me ama mais é isso? não pode falar o que você tá falando assim? nada não só pra você saber como é uma TPM que é um suco esse aqui é ótimo garçom aqui vai ser a sala cozinha aqui vai ser o escritório closet daqui sai a tubulação sei lá instala qualquer uma aí tigre e aqui sim o recanto do guerreiro sinuca chopeira churrasqueira quarto da mamãe quem usa tigre é autoridade no assunto tubos e conexões custam menos de 3% da obra use tigre sucesso em mais de 40 países get your motor running get out on the highway looking for adventure and whatever comes on we like a true nature style we were born born to beijing wicked cries so high I never want to die born to beijing quando os aparelhos comuns irritam sua pele qualquer coisa que toca seu rosto dá essa sensação não deixe que isso aconteça experimente o novo Gillette MAC 3 Sensitive MAC 3 Sensitive desliza facilmente pois possui fita lubrificante com aloe vera e suas três lâminas de corte diamante proporcionam barbear mais rente com apenas uma passada com menos irritação mesmo nas áreas mais sensíveis agora o único vermelho no seu rosto vai ser de beijos tenha menos irritação com o novo Gillette MAC 3 Sensitive nesses 15 anos não foi só Sky que mudou não quem assinou mudou também chega em casa já liga a TV quem manda acaba sendo a Bruna né desde que ela nasceu eu mais assisto o desenho aquela sensação aquela vibração aquele calor do estádio eu levo pra dentro de casa com toda a segurança do meu lado eles estão falando das pirâmides a gente se imagina nelas você tem o mundo inteiro na tua sala e na ponta dos teus dedos deixa Sky fazer parte da sua vida Sky Fit são mais de 80 canais por 49,90 mensais ligue 3003 49,90 acesse sky.com.br e assine a educação do seu filho está em suas mãos afinal você pode fazer a matrícula dele em uma escola estadual fácil fácil pela internet é só acessar matrículafácil.rj.gov.br é simples você acessa o site e seu filho tem acesso à educação as inscrições vão até o dia 30 de novembro matrícula fácil com um dedo você faz governo do Rio de Janeiro somando forças neste domingo maior tem Morgan Freeman um policial tentando desvendar a mente de um misterioso bandido não só raptou uma garotinha como fez disso um jogo se envolvendo numa investigação que fica mais perigosa a cada instante atenção polícia todos no chão vocês ouviram para o chão na teia da aranha neste domingo depois do fantástico em domingo maior você que se liga na Globo nós estamos de volta ao nosso show do intervalo aqui do Engenhão de zero para o Fluminense zero também para o Vasco temos uma mudança importante na zona de classificação para Libertadores com a vitória do Flamengo o Inter está saindo dela o Flamengo está entrando o Flamengo e o Figueirense além dos três que já estão garantidos o Vasco o Corinthians e o Fluminense e no rebaixamento o Ceará com empate vai seguindo na zona de rebaixamento a um ponto do Cruzeiro a gente vai mostrar agora quatro jogos com gols e lances para você tudo isso com o Léo Batista então vamos agora Luiz começamos no Olímpico o Grêmio e Atlético Goianiense Anselmo recebeu numa ótima e mandou por baixo das pernas de Vitor Atlético Goianiense um Grêmio e zero primeiro tempo no Olímpico agora Atlético Mineiro e Botafogo Everton derrubou Neto Berola na área pênalti Daniel Carvalho fez um a zero para o Atlético depois tivemos uma blitz no Galo Jefferson reboteou e André ampliou para o Atlético Mineiro Leonardo Silva derrubou Edson na área e aí o louco Abreu foi para a cobrança e isolou Atlético Mineiro dois Botafogo zero primeiro tempo na arena do Jacaré agora vamos para o Pacaembu com Palmeiras e São Paulo Dagoberto tocou para Juan e ele mandou a bola na trave e logo depois foi a vez do Patrick mandar a bola também na trave o Rogério Senna ainda fez duas boas defesas no lance São Paulo zero Palmeiras zero primeiro tempo no Pacaembu e agora Presidente Vargas com Ceará e Cruzeiro jogada de Osvaldo fazendo fila que terminou no golaço 1 a 0 Ceará aí Osvaldo e o Cruzeiro empatou com Anselmo Ramon de cabeça Ceará o Cruzeiro primeiro tempo no PV em Fortaleza Luiz Roberto muito bem Leó Batista a torcida de UBA Minas Gerais está ligada e sabe que brasileirão é na Globo daqui a pouquinho tem muito mais vamos voltar com melhores momentos análise do Jundel do José Roberto Wright e a cobertura completa da rodada já já para você Globo a gente se liga em você você que se liga na Globo voltamos ao Engenhão estou na Globo o Dedé é mito é real é um recado da Aline é grande ídolo ah não é mito é real claro Luiz Roberto manda um abraço aos gaúchos de água boa Mato Grosso Mato Grosso do Brasil Bosquinho Rodrigues valeu pelo coração pelo cartaz é sempre um gesto bonito de carinho de carinho da galera seguindo com o nosso show do intervalo Vila Belmiro tem gol do Neymar e do Souza e temos também para mostrar para você o gol do América Mineiro sobre o Atlético Paranaense né Léo Batista exatamente Luiz em Uberlândia América Mineiro Atlético Paranaense no sufoco olha aí Kemp sempre oportunista fez um a zero para o América Mineiro e foi só no primeiro tempo agora então na Vila Belmiro Santos e Bahia olha Souza cortou chutou contra o marcador e só na segunda chance fez um a zero Bahia e agora hein Neymar de fora da área empatou Santos um Bahia um primeiro tempo na Vila Luiz Roberto muito bem Neymar botou a galera se assistindo valeu você levando a sua televisãozinha com o sinal da TV aberta para todos os cantos você pode levar com você sua novela o futebol o seu telejornal os seus programas de entretenimento vamos dar uma olhada na classificação do campeonato brasileiro neste meio de tempo aqui olha a situação Corinthians e Vasco continuariam disputando o título com dois pontos de vantagem para o Corinthians Fluminense Libertadores fase de grupos garantida Flamengo entrando na zona de Libertadores 60 pontos Figueirense fechando os classificados para Libertadores mas essa essa vaga não estaria definida veja só Figueirense com 58 Inter 57 São Paulo 57 e o Botafogo com 55 o Curitiba também todos esses times estariam brigando por essa última vaga na última rodada o Santos já está na Libertadores Grêmio está livre de qualquer situação está na Sul-Americana o Goianiense também o Palmeiras está garantindo Sul-Americana como o Atlético Mineiro não só se livrando do rebaixamento ali naquele pedaço que não dá direito a nada mas dá direito a ficar tranquilo Bahia e Cruzeiro Bahia com 43 Cruzeiro com 40 nessa situação o Bahia escaparia abrindo 4 pontos do Ceará na última rodada Bahia e Ceará se enfrentam o Atlético Paranaense 38 ainda com possibilidade de escapar na última rodada América e Bahia já rebaixados é a situação com os resultados até aqui está bom de fazer conta viu Júnior é Luiz mas não dá para você dizer o que vai acontecer não dá não até mesmo o que a gente viu nesse primeiro tempo as duas equipes jogando sem aquela preocupação que normalmente acontece em termos de marcação a gente vê que o Felipe está jogando o Livro o Mininho o Livro o Deco Lino e com isso de consequência você tem bons jogos você tem um bom jogo e você tem diversas oportunidades essa foi a primeira bola milimétrica no Juninho que o Elton não cabeceou legal outra disputa com o Dedé na bicicleta do Diego Souza machucou inclusive o rosto ali com o Edinho e essa do Fred bola na trave do Fred bateu no Renato impressionante foi suficiente para ir para trás essa bola olha a bola do Deco de três dedos aí escorregou a chuteira é aquela chuteira de borracha zagueiro não pode jogar com chuteira de borracha que escorrega ele teria feito o gol se por acaso tivesse mantido aí tem um inacreditávelzinho também né essa era essa sobrou olha só Luiz ficou na mesa olha ali está quase dentro do gol eu acho que ele pegou tão bem que ele conseguiu errar a reação dele estou olhando procurando o que eu explico jogada do Fluminense com o lançamento do Deco que o Fred sempre arrumando para quem vem de trás e o Marquinhos não conseguiu acertar o vôlei o jogo está aberto Luizinho um bom jogo vamos mostrar aqui para você o nosso rastreamento do Deco que está falando ali conversando com os companheiros é o maestro do Fluminense e o maestro do Vasco é o Felipe vamos comparar os dois olha o Felipe percorreu quatro quilômetros e meio o Deco um pouco mais quatro e novecentos velocidade máxima praticamente igual o Felipe teve um arranque um pouquinho maior e passes certos o Felipe acertou todos como no primeiro tempo de quarta-feira passado lá em São Januário e o Deco 16 e 22 não são somente aqueles passes laterais são passes que você desmarca o companheiro e coloca ele em condição e eles ocupam a parte mais nervosa mesmo onde se resolve a parada dos passes que se comanda o jogo é aquele ali que você faz com que o companheiro saia na cara do gol a gente tem um super tiratema para entrar em ação agora e mostrar para você a visão do Elton é Elton a gente vai mostrar a sua visão Cavalieri fez a defesa e o Elton ficou olha só só ali com o diguinho de repente ele solta o pé esquerdo e aí Léo Batista inacreditável futebol clube acerto Léo Batista tá ligado o nosso Léo Batista vem cá José Roberto o Vasco mexeu vai começar o segundo tempo entra o Bernardo é isso o Eric custou caro aí pro Elton essas chances perdidas saiu entrou o Bernardo aí com a camisa 31 perguntei o Diego Souza ele falou vou lá para centroavante ele que levou 5 pontos ali no lábio bom vai começar o segundo tempo aqui o Marcelo de Lima Henrique tá arredondando o seu relógio Errati a gente conversa com o Bola Rolando no momento em que apita Marcelo de Lima Henrique Bola Rolando está valendo 45 minutos decisivos para as pretensões dos dois times no sonho do título brasileiro de 2011 Fluminense e Vasco para você Fluminense é o mesmo ok Tino Marcos entrando Bernardo o Elton já veio para o jogo sem treinar na sexta no sábado por conta da torção que ele teve no jogo da Sul-Americana Sul-Americana Vasco joga quarta-feira em Santiago contra a Universidade do Chile esse time enjoado que a Universidade do Chile valendo uma vaga na grande decisão da Copa Sul-Americana logo depois de fina estampa ao vivo na Globo para você o Júnior certamente vai comentar a substituição se foi boa se foi ruim mas nos números pelo menos o Bernardo está bem ele é o artilheiro do Vasco na temporada com 17 gols Fagner sai jogando Bernardo entra o Diego Souza fica de vez avançado agora sim fazendo o papel de centroavante digamos assim e Bernardo e Alain gravitando ali em pé próximo dele muda um pouco a característica né Luiz porque você na verdade vai você Bernardo foi para a dividida agora espirra sobra com o Diguinho o Vasco sempre teve um homem de referência o Elton então o Alexandre o Rafael Sobbs recebe na ponta direita tocou para o Fred brigou com o Dedé Dedé chega tocando pela linha de fundo a escanteio Fred com o Dedé o Dedé chega já caindo nessa imagem ele abre os braços ali meio que reclamando da possibilidade de uma falta e aí Wright teve falta do Fred o braço esquerdo do Fred a imagem limpinha bonita a falta aconteceu e o árbitro não marcou Marquinho se prepara para a cobrança do escanteio prefere a bola curtinha e a devolução do Deco para o Marquinho cruzamento fechou o Elivelton aí chega o Dedé de cabeça ele tira agora sobra no Sobbs completa jogada o Jumar na direita Mariano Mariano trabalha mais à frente com o Deco aí Deco tenta o passe lá na área bola passou tocou o Dedé voltou ali no Elivelton por pouco o Elivelton tentou dormir se resvala no Elivelton talvez atrapalhasse a vida do Dedé ela iria para o Fred aí aí o Diguinho todos os jogos com a bola rolando no segundo tempo na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e daqui a pouco depois do futebol Faustão de volta é a nova geração do humor no domingão do Faustão no quadro quem chega lá e aí o Diego Cavalheiro dá um chutão lá para o ataque vai chegando para fazer o domínio Jumar e você ligado na bolinha primeiro tempo não foram muitos gols não apenas nove gols no primeiro tempo vamos ver o segundo tempo mas em compensação se a quantidade não foi elevada a importância aí o Juninho tentou a bola em profundidade para o Diego Souza e aí o Velton corta aí você joga com o Diguinho veja como o Deco busca o espaço para receber com liberdade ele tentou a bola para o Marquinho chega Juninho toca na bola Marcelo de Luminense está marcando o lateral o Marquinho queria a foto mas a gente está vendo nessa repetição pelo menos por essa imagem que o Juninho toca com o bico do pé na bola exatamente o momento está dividida o Arto marcou a falta quem tocou para fora foi o Diguinho e o Juninho deslizando ele deslizou aqui nesse movimento e atropela o Arto em cima marcou a falta o que aconteceu e vem cobrança de falta para o time do Fluminense o Deco está reclamando um pouco ali do posicionamento do Felipe que está na barreira ele vai para fazer a cobrança a bola pelo alto é forte do Fluminense no levantamento o Fernando Pras foi lá e tirou olha o Deco o chapéu no Felipe botou essa bola em profundidade está marcado impedimento no ataque do Fluminense inclusive o assistente abaixou a bandeira e fez o gesto o jogo que segue para o juiz vantagem, perfeito porque para o jogo bota a bola rolando Alain com o Diguinho um tiro de meta para o Fluminense Globo a gente se liga em você Vivo escolha os serviços ilimitados para o seu plano a gente estava mostrando mais uma vez o lance do Deco ele fez alguns nesse campeonato um mais bonito que o outro o chapéu que ele deu ali no Felipe Jumato Elivelton bola volta sobra com o Bernardo Bernardo segundo lado esquerdo contou a jogada para o Diego Souza tem gol acontecendo na rodada e é gol importantíssimo na luta pela vaga da Libertadores é gol do Palmeiras gol de Marcos Assunção para variar um pouquinho será que foi de falta um para o Palmeiras que vai atrapalhando a vida do São Paulo quase que de forma definitiva zero para o Tricolor aí o Felipe Felipe protege tem o Diego Souza se movimentando o Bernardo na ponta esquerda se acompanha a defesa do Fluminense vai passando agora o Juninho ele tocou para o Diego Souza dividida Mariano foi no carrinho era um passe não tão simples assim né tá marcado o impedimento aí no ataque do Fluminense mostrar o gol do Palmeiras Palmeiras com Marcos Assunção vem o chute cruzar ninguém toca engana o Rogério Cine Palmeiras sobreviveu no campeonato com essa jogada Alain Alain vem o Vasco tocou na esquerda para o Bernardo Bernardo protege tentou o levantamento pôr a bola para o Fagner na ponta direita ele vai para o fundo fez o corte ganhou do Sobs levantamento para a saída do Diego Cavalieri na esquerda a bola fica com o Gilmar Gilmar tentou um totózinho de cabeça para o Bernardo vem atrás ali o Romulo o Bernardo acaba reclamando de que foi atropelado pelo Marquinho e o Marquinho não só dá um soco no ar como xinga de costas para o juiz é verdade para evitar de o juiz fazer a leitura na Bial independente disso a falta aconteceu foi clara ele empurra o Bernardo e gesticula para o árbitro são essas atitudes que os jogadores tomam que precisam ser corribidas é fácil reclamou assintosamente cartão amarelo nele não foi o que ocorreu Bernardo para a cobrança de falta você vê o Romulo se posicionando lá no interior da grande era do Fluminense Bernardo fez a cobrança direta para a defesa encaixada do Diego Cavalieri bolinha não se aqui tem acontecendo na rodada vai se preparando o William Magrão empata para o Grêmio Grêmio Atlético do Fluminense 1x1 resultado empate lá é bom para os dois é um pedido do Diego Souza ele está tocando lindamente por cobertura você tomar cartão está pendurado está fora do jogo contra o Flamengo o Diego Souza Juninho Pernambucano e Diego Souza a suspenso na próxima partida o camisa 10 do Vasco dois jogadores importantíssimos não só pela experiência mas especialmente pela questão técnica né Juninho ali é um pouco tudo isso dois jogadores que fizeram agora para que o Vasco chegasse onde chegou vai jogando o Dedé aí o Alain o Zé Ratt não era cartão mesmo está certo porque o Abdo apitou a posição dele era irregular e ele aí finaliza jogando sobre o goleiro o cartão foi correto lateral favorecendo o time do Vasco lá para a esquerda chegamos a 8 minutos de bola rolando estamos no segundo tempo aqui no Engenhão Felipe tentou ajeitar para o Alain chegou bem o Diguinho trabalhou com o Deco ganhou do Jumar carrinho do Jumar e é mais um que vai ser punido com o cartão amarelo o Deco saiu jogando ele toca a bola em seguida é atropelado pelo Jumar o cartão foi bem aplicado Marquinho vira Grêmio 2 Atlético Goianiense 1 o Grêmio vai se garantindo na Copa Sul-Americana são 8 vagas para a Copa Sul-Americana o Atlético Goianiense nesse momento com 44 pontos está livre do rebaixamento com os 44 Luiz quem não está bem no jogo hoje é o Rafael Sobres acertou muito pouco está fazendo um pouquinho de falta essa sua movimentação seu bom toque de bola ele está aparecendo um pouco no jogo agora cartão para o Leandro Eusébio o Leandro Eusébio ele vai no corpo olha lá mesmo mas ele vai trança ao braço mostrando a imagem perfeita o árbitro em cima pegou e o cartão foi correto Leandro Eusébio abre aquele sorriso amarelo discordando do juiz pediu 3 jogadores na barreira o Cavalieri e esse Luiz não é um resultado comum para o Fluminense nesse campeonato que tem apenas dois empates até agora no campeonato o Fluminense que tem o mesmo número de vitórias que o Corinthians líder do campeonato mesmo número de derrotas do Bahia que até hoje disputa ali uma posição para não cair Juninho pernambucano na cobrança da falta é sempre um momento importante o Juninho tem muitos recursos nessa bola dali é distante é verdade mas partiu o Juninho pernambucano tocou na barreira ela vai sobrar com o Deco Fluminense dois empates que o time que menos empatou nos últimos anos na era de pontos que o Rio foi o Cruzeiro um deles foi com o Vasco inclusive no primeiro turno e outro com o Atlético Paranaense em Curitiba também um a um Bernardo perdeu o Sá jogando o Diego Souza o Cruzeiro empatou quatro vezes em 2006 é o time que menos empatou desde que o campeonato passou esse formato Felipe e aí o Bernardo ficou com ela atrás pela diagonal Diego Souza está pedindo ele tocou para o Juninho Juninho vira na esquerda para o Felipe Felipe protege rente a linha lateral encosto ele vem alto na marcação aí o Felipe lembrando os tempos de lateral ele fez o cruzamento nos pés do Edinho Edinho quase se enrolou Diguinho Marlinhos Alain deu caminho é vai ter mais um cartão é outro pendurado Luiz é outro pendurado impressionante o Vasco vai ficando mutilado para a última rodada olha o Lance Wright no momento do jogador Fluminense vem toca o jogador do Vasco ele joga a perna para cima atinge intencionalmente o cartão amarelo saiu barato era uma jogada de cartão vermelho foi um pontapé sem bola e o Carlinhos e o Carlinhos malandramente ele fica caído e dá uma olhadinha para o juiz para ver se o juiz já deu o cartão antes de se desconfraçar o Fred levou também por reclamação levou levou cartão amarelo para o Fred Fred não estava pendurado o Fred foi lá cobrar um atitude mais firme do Marcelo e recebeu o cartão corretamente 11 minutos segundo tempo 0 a 0 Fluminense e Vasco 0 a 0 Figueirense e Corinthians Flamengo 1 a 0 no Internacional está mudando a zona de classificação da Libertadores com a vitória do Flamengo está entrando na zona de classificação foram 5 amarelos para o Vasco e 2 para o Fluminense Fred e Leandro José foram bonitos agora agora os dois Carlinhos se prepara para fazer a dobrança se moventa o Marquinho Diguinho devolve para o Carlinhos ela vai ficar com o Juninho está no chão com a sobrenome cometida pelo Marquinho Globo a gente se liga em você calma calma olha a bola olha a bola olha a bola Casas Bahia dedicação total faz a nossa história e a bolinha anuncia que tem gol na rodada o Atlético Paranaense empata o jogo com América lá em Uberlândia Paulo Baier América 1 Atlético Paranaense também 1 Atlético 39 pontos segue na zona do rebaixamento mas lutando na última rodada no Atletiba o clássico local está marcando uma irregularidade atendendo ao aceno do assistente uma falta do Fred aí o Bebé Palmeiras vai ganhando do São Paulo por 1 a 0 esse resultado é bom para o Figueirense para o Inter para o Flamengo times que estão ali buscando a vaga na Libertadores que por sinal o Internacional com 57 pontos e o Flamengo chegando a 60 o Flamengo garante a vaga na Libertadores matematicamente hoje com essa combinação de resultados ainda não a fase de grupos mas a primeira fase pela esquerda lá tem o Inter que pode chegar a 60 aqui nessa conta é verdade Grenal Flamengo perdendo do Vasco o Inter ganha trocaria de posição desde que o Figueirense também vencesse o seu jogo tem 58 vencendo passaria o Flamengo essa é a conta certa a gente está vendo o Alexandro aí o Cristóvão opção para o Cristóvão o Alexandro primeiro semestre foi titular do time depois acabou perdendo a posição teve uma contusão séria perdeu a posição para o Elton Carlinhos Fred está de braço levantado olha o Carlinhos botou na frente Dedé saiu o Fernando Prás já repõe a bola em jogo para o Dedé vai o Alain batou por último o Alain lateral do Fluminense o jogo tem um leve momento de ficar morno ele foi mais elétrico durante o primeiro tempo inteiro o Guilherme tocando atrás para o Leandro Eusébio 14 minutos do segundo tempo com os resultados o título não está sendo decidido Corinthians e Vasco ele iam para a última rodada o Corinthians dependendo de um empate para ser campeão Marquinho mais atrás ele toca a bola para o Elivelton Deco de novo Elivelton Edinho esse é Leandro Eusébio de novo no Elivelton mais atrás é Diego Cavaliere que recomeça para o Fluminense o torcedor demonstra uma certa impaciência no Engenhão Bernardo intercepta o passe do Edinho bola cai no meio sobra com o Deco Deco levou tocou na ponta direita para o Mariano Fred está pedindo ele fez o cruzamento o Marquinho fechou também o Fernando Pras no segundo andar e já sai jogando aí o Fagner tentou a jogada para o Diego Souza está marcado o impedimento para o Diego Souza é mais um lance daqueles de alguns centímetros o Rodrigo Pereira marcou o impedimento que a gente está mostrando mais uma vez aí o impedimento ficou bem definido em função do jogador de cima porque o do meio tinha o zagueiro do Fluminense junto a ele que dava ou habilitava a jogar o Marcelo de Lima Henrique está marcando só o tiro de meta que favorece o Vasco a gente está revendo aí a marcação tem ali o pé direito a meia direita exatamente isso aí nosso super tira tema imediatamente entrando em ação isso é super legal você tira tema mesmo aí o Bernardo dominou no peito o Elivelton está na marcação o Bernardo caiu xinga o juiz que não marcou a falta o Elivelton vai levar o Fluminense agora na velocidade aí vem o Elivelton o Fred se movimentou ele tocou no Rafael Sobbs trabalha do lado esquerdo o Rafael sofreu a falta de gol de vencida está pedindo para se levantar ali o juiz Marquinho Fred devolução para o Marquinho Marquinho domina do lado esquerdo o Dedé está ali em cima na marcação Marquinho caiu bateu na bola ela saiu e agora ele reclama de forma assintosa e a recomendação para isso o que é Zé Roberto o cardão amarelo e já deveria ter recebido anteriormente porque essa é a terceira reclamação assintosa que ele faz com os braços foi falta não tem o que discutir houve a falta do jogador do Vasco e o Marquinho não tem o direito desse protégio vamos acompanhar mais uma vez esse é o outro lance é do Elivelto ou do Bernardo foi falta? foi falta foi falta nas costas vem bolinha alucinante na tela da Globo anunciando que é gol de Hortigosa o Cruzeiro vira para cima do Ceará Cruzeiro vai chegando a 42 pontos Ceará com 38 o Atlético Paranaense com 39 e olha o Cruzeiro tem duas vitórias a mais que o Atlético Paranaense o Cruzeiro pode escapar ou pode ter ser definido o rebaixamento hoje a gente vai fazendo essas contas para você aí o Deco na direita Mariano tenta a jogada para cima do Jumar vem cruzamento subiu Dedé intercepta de cabeça Romulo ajeitando a bola na esquerda para o Alan vem o Bernardo como se fosse um ponto esquerdo Felipe o centro avante Alan tocou na esquerda para o Bernardo traz para o pé direito devolveu para o Alan rolou para o Juninho pode bater de pé direito foi travado na hora certinha pelo Deco e o Diego Cavalieri vai lá faz a defesa Juninho diminuiu um pouquinho a eletricidade no segundo tempo menos ritmo mas em compensação tem muito mais espaço porque as equipes tem procurado ele apitou a falta sobre o Carlinhos a gente está revendo a jogada do Fagner o Fagner não tem cartão e continuará sem ter cartão exatamente passou batido a falta era uma falta de cartão agora o árbitro Marcelo Lima desde o início da partida eu sou a minha atenção o estilo dele nesse jogo estava sendo perigoso por quê? porque ele não advertiu verbalmente pelo menos o Juninho na primeira entrada o campo é pesado está escorregadinho o árbitro tem que se ligar nesse detalhe não se ligou por isso que o jogo está pegado até agora e a bolinha e a bolinha anuncia que tem gol na rodada e é gol de título o Corinthians olha o cruzamento para o Fred dominou no peito levou para o pé direito jogou sobre o gol Lee Edson vamos ver o gol do Corinthians Lee Edson resultado que vai dando o Corinthians nesse momento o título jogo no Scarpelli o Corinthians foi para o ataque o cruzamento vem na medida para Lee Edson de cabeça botar no fundo da rede que jogada fez o Alex o Alex que inclusive não estava escalado para começar o jogo e aqui vem o Vasco com o Bernardo com falta segundo o árbitro o Alex entrou no segundo tempo botou na cabeça do Lee Edson desse jeito o Corinthians vai a 70 o Vasco com 66 o Corinthians abre os 4 pontos para conquistar o título hoje ou seja Júnior tem que contar logo para os caras que o jogo mudou tem que ir com tudo eu estava falando Luiz a respeito do ritmo do jogo as duas equipes já não estão conseguindo fazer o retorno depois do ataque então com isso cria muito espaço no meio campo e isso está fazendo com que os jogadores possam ter um pouco mais de liberdade eu acho que vai chegar uma hora que o Cristóvão vai saber e naturalmente vai ter que arriscar tudo é mas vai entrar o Felipe Bastos aí no lugar do Juninho viu Júnior talvez ele não saiba ou tenha preparado de fato ele até preparou a substituição antes de vocês dizerem o gol e o placar aqui anunciar mas o fato é que está saindo o Juninho agora e está entrando o Felipe Bastos que tem uma característica mais de marcação até que o Juninho no lado do Fluminense o Abel vigorosamente não sabe em nenhum momento ele veio ao banco de reservas está o tempo todo junto à linha lateral ali na extremidade da área técnica e a vitória do Corinthians na tinta aí independeria o resultado para o Fluminense já é o resultado do Fluminense não tem outra solução para o Fluminense mesmo a não ser pensar em vencer o jogo e torcer para o Corinthians somar só um ponto nas duas rodadas que restam esta que está em andamento e a última cujo jogo é contra o Palmeiras num clássico local Felipe Bastos entrou no lugar do Juninho 21 minutos 0 a 0 o Fred vai brigar pela bola com o Dedé está marcando falta do Dedé olha o Deco foi inteligente cobrou para o Rafael Sobs ele tocou para fora do gol o Deco foi genial quem sofre a falta é quem pede barreira ele bateu imediatamente botou o Sobs cara a cara com o Prazer ele ainda bateu meio de lado de pé para fazer uma curvinha talvez que não que não rolou e perdeu a grande chance do Fluminense não rolou a curvinha porque exatamente o campo está molhado e o Felipe levou o cartão amarelo pela reclamação o hábito estava correto tem que seguir o jogo e o Felipe desconhecendo tentando alguma outra coisa reclamou muito e foi advertido olha essa imagem o Juninho conversando com o Cristóvão ele foi avisado pelo banco o Juninho que o Corinthians tinha feito um gol e ele foi lá avisar o Cristóvão que o Corinthians está ganhando o Cristóvão não conseguiu fazer a leitura labial o Juninho fez provavelmente essa ponderação que disse o Eric é evidente que você tem que buscar a vitória no caso aqui os dois times a missão de libertador já está cumprida só que não dá para ser desorganizado você bota em risco a chance de vencer abrindo a possibilidade maior de perder o jogo e o Deco vai para a cobrança você vê aí o Edinho torcido do Fluminense solta o grito de Nense e partiu o Deco ele fez o levantamento Fernando Pras para fazer a defesa Fernando Pras tenta fazer a ligação lá para o Bernardo olha o Bernardo trombou com o Dini ficou com a bola encostou o Mariano Bernardo levou deu atrás para o Alain rolou para o Felipe não domina mas espirra e fica com o Diego Souza está marcado o impedimento do Diego Souza Globo a gente se liga em você vamos dar uma olhada na classificação vamos Corinthians com 70 pontos Vasco com 66 Fluminense com 63 o título estaria definido nessa combinação de resultados Flamengo com 60 ficaria um empate da Libertadores porque a Inter Figueirense tem 57 pontos e o mesmo número de vitórias os dois vencendo seus jogos e o Flamengo perdendo o Flamengo sairia por exemplo da zona da Libertadores o São Paulo com 56 sim está ficando ali em situação muito difícil para buscar a última vaga da Libertadores o Juninho tem moral vai entrar o Alexandre no lugar do Felipe Fagner mais atrás o Alan Alan tentou a jogada para o Felipe voltou para o Rômulo tentou o chute saiu estranho interceptou o Nivel tomou a bola cai nos pés do Deco daqui a pouco vai sair o Felipe pois é é uma encruzilhada você vai tirar o cara que tem o poder de fazer uma jogada diferente para botar mais um centroavói para botar um centroavói para recuar um pouquinho o Diego Souza nessa função aí talvez seja essa a estratégia Alan tem o Felipe se movimentando trabalha na direita com o Fagner o gol do Corinthians o Figueirense que saiu da zona de classificação da Libertadores o Inter está dentro dela mesmo perdendo levantamento para o Diego Souza o impedimento está marcado o Diego está brigando com o Leandro Eusebio é uma bola que os dois estão praticamente juntos o tempo inteiro ele aplaude o Bandeirinha porque ele estava mesmo impedido viu Wright não tem ninguém na frente ele olhou viu que estava realmente em posição irregular bateu o palma não foi deboche essa atitude foi Junior entrou o Alex Santos no lugar do Felipe Luiz eu acho que pesou aí foi a questão física não foi a questão técnica não inclusive pelo fato do Felipe na quinta-feira ter saído antes do jogo contra a Universidade com um problema na perna foi até dúvida até ontem né Junior aí vem o Mariano quase sete quilômetros percorridos pelo Felipe no jogo Mariano fez o levantamento olha o Fred vai subindo Marquinho também Juiz está marcando a falta vamos ver gol a gente tem os gols da virada do Grêmio para mostrar para você agora o gol de empate e a agulha Magrão e agora Marquinho esse aí na verdade tem o S né Marquinhos do Fluminense aqui não tem Felipe saiu agora pouquinho claro está com cara de triste é evidente não só pela pela substituição mas pela circunstância o Vasco que faz uma temporada de resgate monumental sonhava em brigar pelo título até a última rodada Fred tocou para o Carlinhos Bebê joga pela linha de fundo o Marquinho está lá atrás sentindo na passagem ele teria sido atingido e é o que vai marcar Marcelo de Lima Henrique nesse lance aí ele marcou falta do Fagner José Roberto marcou corretamente porque ele tentou a vantagem a falta é clara ele tentou a vantagem ela não ocorreu a regra determina que ele retorne e tome a posição inicial que seria a falta ocorrida perfeita a colocação dele vem gol acontecendo na rodada é o terceiro do Galo André faz 3 para o Atlético 0 para o Botafogo o Atlético está livre de qualquer risco de rebaixamento com esta vitória e o Botafogo tem a sua situação bem difícil para a última rodada para conseguir na combinação uma vaga na Libertadores Juninho fazendo gestos ali conversando com o Leandro conversando com seus companheiros no banco de reservas o Quim estava ali ao lado dele também Fernando Prazo orienta a barreira que protege o canto direito direito dele Fernando Prazo Marquinho se prepara para fazer a cobrança o Fred também vai lá você vê a preocupação do Fernando Prazo aí a barreira formada pelos jogadores do Vasco Fred Marquinho parte o Fred para a cobrança Globo a gente se liga em você Coca-Cola juntos transformamos a magia em realidade Felipe Bastos faz o levantamento buscando o Bernardo Leandro Eusébia para Soberano de cabeça bola fica com o Diguinho Diguinho para Marquinho Fagner encosta na marcação bola vai saindo lateral do Vasco meu Deus do céu tá louco essa bola não e agora o Marquinho tomou a bronca do Abel os dois estão discutindo o Marquinho está reclamando do arbitragem o Abel tem que se concentre foque mais no jogo Jumar domina pela esquerda tentou a jogada no meio para o Diego Souza a bola passou voltou no Diego Diguinho entrega para o Deco aí cai no pé do Deco facilidade para sair jogando queria a falta ele abriu mão de jogar e o Juiz entendeu que não houve Fagner Bernardo está mais à frente é bola para o Bernardo Alexandre de mão levantada Bernardo vai pisa na bola volta ficou em situação difícil conseguiu tocar para o Fagner voltou no Bernardo ele briga pela bola de novo ela espirrada quem vai é o Alain ele é Carlinhos o jogo é brigado são as últimas esperanças para o Vasco de continuar sonhando com o título para isso precisa na vitória e o Fluminense em referenda o segundo turno fenomenal que fez já é campeão do segundo turno desde a outra rodada Marquinho rola para o Freve adiantou demais e o Fernando Pras ficou com ela é muita adrenalina meus amigos de goleiro para goleiro agora a gente vê exatamente em função a necessidade dos times que fica um vácuo muito grande no meio campo bola para o Fred a parou para o Rafael Sobbs dominando o peito o Dedé chegou por trás tocou na bola que ficou com o Renato completando o Junior que fica um vácuo muito grande no meio campo é praticamente defesa contra ataque dos dois lados vai o Fagner esse é o Alain meia hora do segundo tempo Alain para o Alexandre domina o Alexandre vai para o fundo chega ali o André Eusébio um lateral escanteio essa bola saiu um escanteio escanteio que o Bernardo se prepara para fazer a cobrança a gente está revendo a jogada do Dedé vai lá o Bernardo Renato Silva e Dedé levantamento os dois foram lá para a grande área Romulo tocou para o Alexandre o Ludo Vasco Alexandre Alexandre chorado o gol do Vasco do Engenhão do Romulo para o Alexandre a bola bate numa perna na outra e aí falta bater na direita do Diego Cavalieri para entrar de mansinho e manter o Vasco vivo no campeonato brasileiro 31 minutos explode a torcida do Vasco valeu a ousadia não é não somente isso pagou principalmente o Fluminense Luiz pelos gols perdidos teve pouco tempo atrás uma ótima oportunidade para o Fred e não conseguiu aproveitar Luiz essa semana eu fiz uma entrevista com a Bel e ele perguntou como é que está o Vasco dos desfalques Felipe o Elton é capaz do Elton não jogar o Alexandre é muito mais perigoso Alan Alan Globo a gente se liga em você Volkswagen sensor de fadiga já existe no Volkswagen Alexandre sua estrela agora contra o Universitário de Lima entrou fez gol de classificação fez o gol na primeira final da Copa do Brasil dos dois jogos ele fez ele fez o primeiro em Curitiba também verdade no primeiro fez o gol da vitória né Eric um jogaço um jogo de xadrez ele foi até o artilheiro da Copa do Brasil né teve uma contusão séria perdeu o lugar para o Elton Elton saiu também desandou a fazer gol bom para o Vasco que tem dois centroavantes Diego Souza aí vem o Diego Souza se manda do lado esquerdo ele vai na marcação aí o Diego levou tentou o drible tirou o Elivelto bateu cruzado olha o Alexandre salvou em cima balinho o Leandro Eusébio que jogada que jogada do Diego Souza o Alexandre caprichou mas o Leandro Eusébio estava ali para jogar para escanteio e o Cavalieri pegou ele tocou na bola assim Luiz eu pensei que ele fosse cortar porque o Leandro Eusébio caiu muito antes dele tocar na bola pensei que ele fosse dominar talvez o toque do goleiro ele tinha que prestar muita atenção na bola tirou o campo de visão pode ser pode ser Rafael Moura já está no campo de jogo está ali o Rafael Moura Rafael Moura e Lanzini de uma vez o tiro já confirma porque tem escanteio para o Vasco Bernardo ele fez o levantamento o Dedé subiu não alcançou subiu Edinho tira dali a bola sobra Felipe Bastos era o Alexandre o jogo que deu que falta as mudanças no Fluminense confirmando então saíram Rafael Sobs e Diguinho e entraram Rafael Moura e Lanzini e tem dois gols acontecendo na rodada está agitado o fim de jogo vamos confirmando os gols para você o América faz 2x1 no Atlético Paranaense jogo em Uberlândia gol do Gilson e outro gol Coritiba para o placar 1x0 sobre o Havaí o Coxa está entrando na zona da Libertadores gol do Jesse Globo a gente se liga em você Itaú mude seu jeito de investir Alexandre cantou para o Bernardo estava marcado já o impedimento mas agora ficou nas mãos do goleiro sai jogando o Diego Cavalieri para o Carlinhos que campanha do Curitiba aliás que ano do Curitiba ressaltar isso a campanha que fez na Copa do Brasil a quantidade de jogos que ficou invicto durante a temporada o Atlético Paranaense na última rodada é um atletismo o Atlético já rebaixado nesse momento mas é clássico já a gente vai ver o gol do Jesse é zagueiro Jesse o Luiz o pessoal aqui do Banco do Vasco está pedindo a todo momento para saber quanto tempo tem no jogo do Corinthians olha o Lanzinho levou para o pé direito bateu para o gol soltou o Fernando Pras chegou rasgando tirando o Gilmar aqui 35 para 36 minutos um dos mais eletrizantes campeonatos do mundo brasileiro desse ano vai chegar na última rodada por enquanto nessa situação com dois times lutando pelo título levantamento para o Fred subiu ele e o Gilmar cai para o Fred ele domina ajeita para o Mariano Lanzinho pedindo Rafael Moura também tocou para o Rafael Moura faz ele rasga tirando ali já já a participação dos internautas e tem mais gols acontecendo Anderson empata para o Atlético Goianiense livre do rebaixamento acompanhando até respeitável do Atlético Goianiense esse ano 2x2 com o Grêmio em Porto Alegre aqui o Fluminense apostando no ataque com o Deco levantando para o Marquinho Dedé subiu cortou agora ficou no Rafael Moura a Favora fez o drible para o pé esquerdo bateu agora tocou na canela do Fagner vai pela linha de fundo em escanteio se segura e olha a bolinha tem grande balançando e o Ceará empata com o Cruzeiro Daniel Marques o zagueiro 2x2 no PV em Fortaleza aqui tem cobrançarias canteio para o time do Fluminense Leandro Eusébio vai lá para a tentativa da cabeçada Elivelton também o Fred tem 1,86m e cabeceia muito bem levantamento do Lanzini o Fred subiu sozinho tocou para Fernando Pras ficar com a bola temos a participação dos internautas já já a gente a gente vai para a participação sua você telespectador que manda o seu vídeo manda a sua mensagem que vem sempre interagir nas transmissões da Globo Diego Souza com Elivelton Edinho aí Deco Deco ajeita no meio dois times que estarão na Libertadores no próximo ano Vasco e Fluminense aqui o Vasco vai vencendo por 1x0 vai se mantendo vivo na luta pelo título o Fluminense quer um golzinho e o Deco vem para o ataque o levantamento foi feito subiu Renato Silva parou de cabeça agora volta no Mariano Mariano ajeitou na direita para o Leandro Eusébio como se fosse um atacante levanta Rafael Moura de cabeça para o Fred agora vai sobrar com o Rafa com o Lanzini ele e o Alain cortou voltou no Marquinho Fernando Pras para fazer a defesa Globo a gente se liga em você Brama o sabor do futebol aí o Deco tocando mais atrás para o Marquinho dividido Alain levou a melhor Valto Lanzini argentino jogador do River Plate muito jovem está beirando os 20 anos ali o Lanzini e é realmente uma promessa do futebol argentino Mariano faz o levantamento buscando o Fred subiu o Renato Silva Fred dominou girou girou bateu gol do Fluminense gol de Fred no Engenhão um gol tricolor mas um gol que pode ser muito corintiano no Engenhão Fred com o Renato Silva o domínio o chute a bola para o fundo da rede a reclamação dos jogadores do Vasco será que o Fred teria empurrado o Renato Silva ele dedicou o gol a Maria Clara que entrou com ele em campo e foi um momento bonito uma imagem bonita do jogo é um gol tricolor mas é um gol muito corintiano no Engenhão aos 39 o Fluminense empata e o Corinthians bota a mão na taça de novo e o Vasco vem e precisa do gol para seguir vivo Beco sai jogando aperta o Rômulo Jusmar com a falta José Roberto Reit Fred com o Renato Silva e aí Reit depois do lanção na minha opinião o Fred sobe com o braço aberto há um contato físico mas não intencional para o mais do Fred para mim o gol foi bom Fagner na direita chegou o Leandro Eusébio Carlinhos faz o corte e sai jogando para o Fluminense e o Deco entrega para o Marquinhos entrega para o Lanzini fica extenuado é um jogo de entrega muito corrido Lanzini se manda do lado esquerdo Fred está pedindo o levantamento é para o Fred ele chega de cabeça para Rafael Moura Fernando Pras vai lá para ficar com a bola ele sai jogando com o Fagner 40 minutos falta agora do Deco sobre o Fagner eles estão ali eles estão ali meio que discutindo viu jogadores do Vasco cercam o Deco ali agora e vai ter cartão pela falta e cartão para o Deco correto o cartão ele dá uma pegada forte olha lá ele vai por trás passa o pé olha lá falta para cartão e merecidamente ele recebeu torcedor do Fluminense comemora muito a torcida do Vasco faz um silêncio que impressiona do seu lado afinal cinco minutos para terminar a rodada o Vasco precisa de um gol para seguir vivo vamos aos internautas vamos lá eu sou flusão eu sou vascão mas hoje também somos Figueira 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 levantamento para o Rafael Moura ele toca de cabeça valeu rapaziada de GQ o Brasil inteiro participando agora é a denalina pura daqui para frente para o campeonato seguir aberto tem que ser um gol do Figueirense ou um gol do Vasco caso contrário o Corinthians levanta o título Curitiba termina está no G5 vamos ver o gol do Coxa vamos ver o gol do Coxa um ano memorável para o Curitiba do Marcelo Oliveira o zagueiro jesse de cabeça para explodir o alto da glória e aqui os jogadores do Vasco o juiz pede para que eles voltem para o banco de Gazemos é para a área de aquecimento agora vai dar cartão amarelo aqui no banco para o Leandro confusão e o Leandro foi para cima do Eduardo está expulso está expulso é porque o Leandro ele realmente estava mais exaltado aqui nas reclamações para não sentar no banco de reservas ou não voltar para a área de aquecimento ele segue muito nervoso aqui o Leandro eu acho que nessa posição está correta porque o banco independente de substituições substituídos ou os jogadores ele tem que com a comissão técnica ficar no banco dentro do banco e o Leandro saiu pelo que o Lerick já colocou muito bem fez uma reclamação mais vermelho agressivo então ele foi advertido de um cartão amarelo e posteriormente em função da continuação dos seus atos ele recebeu o cartão vermelho na verdade o banco do Vasco está muito revoltado com o gol ainda do Fred a todo momento eles perguntam para a gente pelos replays se houve ou não falta do Fred no Renato Silva exatamente esse lance que está proporcionando toda essa essa confusão e todo esse estado de espírito dos jogadores que estão aqui do banco no Vasco o Vasco está muito prejudicado agora porque o jogo ele está parado a 3 minutos e 40 desde os 40 minutos o jogo está parado a gente está revendo o lance do Fred a gente vê o Fred o braço como o Wright diz tem um braço nas costas e a interpretação é toda sua Zé Roberto nós temos chance temos possibilidade de olhar observar um detalhe como o Aves não tem efetivamente o braço direito do Fred ele vai nas costas do jogador adversário e dá um toque fazendo com que ele se desequilibre então a penalidade perdão o gol foi ilegal em função dessa falta cometida muito bem o José Roberto Wright agora observando por esse ângulo esse último que nós mostramos entendendo que o Fred o braço do Fred foi suficiente sim desde o início você disse que tinha o braço exatamente e a postura é o quarto do Atlético Mineiro 4 a 0 sobre o Botafogo entregue depois da demissão do Caio Júnior diga Wright o Luiz o detalhe é que o duro é que ele agora não vai dar os 5 minutos já cresce 4 minutos e meio no primeiro tempo ele já não deu deveria ter dado 4 deu só 1 e um detalhe só para deixar claro o árbitro só tem um momento para ver o lance nós aqui podemos olhar repassar rever olha o Fred olha o Fred dominando tocando para o Rafael Moura chegou o Dedé bota essa bola para o Diego Souza termina o jogo 5 minutos teremos 5 minutos termina Corinthians de Figueiredo o Corinthians venceu se o jogo terminar assim aqui o Corinthians é campeão bola para o Bernardo voltou para ele gol do Vasco do Vasco ele cabeceia cavalier ele opera o milagre a bola volta para o Bernardo estufar a rede do Fluminense 45 e 40 o Vasco faz 2 a 1 o campeonato ainda não acabou temos mais 4 minutos ainda para definição se o título acontece hoje ou domingo que vem Bernardo é muita adrenalina diz aí o Júnior o Alessandro o Alessandro novamente como protagonista colocou uma bola realmente espetacular para o Bernardo na primeira defesa o Diego não conseguiu segurar ele vem acompanhando a jogada é um jogo com todos os ingredientes para quem gosta de esporte bem disputado bem jogado uma rodada muita adrenalina gols gols importantes e é isso no Fluminense entrou o Martinucci no lugar do Marquinhos olha o Fred dominando pela direita foi para cima da marcação do Gilmar o Fred o Gilmar protege tem o Felipe Basco ali do lado dele ele toca para o Felipe Basco dos 46 minutos e 40 gols dos dois homens que vieram do banco né Luiz é verdade Diego Souza ganhou fez o drible tirou do Elivelton tentou mais uma jogada pelo meio e na sequência o Ju está marcando falta cometida pelo Diego Souza Martinucci no lugar do Marquinhos estava estenuado a gente até percebeu agora há pouco o Marquinhos e o Abel coloca um atacante terceira e última modificação o argentino Martinucci jogadores do Vasco agora tem um sorriso ali aberto aqui o Fluminense pressiona o Fluminense joga para ele pelo Corinthians Martinucci foi no fundo cruzamento o Fagner joga pela linha de fundo o Vasco vai se segurando para levar a decisão para o próximo domingo o Fred que fez o vigésimo primeiro gol dele no campeonato vai lá para fazer a cobrança o Martinucci do lado esquerdo ele fez o levantamento subiu o Fred tocou de cabeça para a salto e a bola foi pela linha de fundo olha todos os jogos encerrados a exceção aqui do Engenhão e de Ceará e Cruzeiro Corinthians 1 a 0 sobre o Figueirense placar final Corinthians esperando o resultado daqui para saber se comemora ou não Flamengo 1 a 0 no Inter está no G5 Atlético 4 a 0 no Botafogo está livre o Galo Grêmio 2 a 2 no Goianiense Goianiense escapou do rebaixamento Coritiba 1 a 0 no Havaí entrou no G5 Coxa está na Libertadores ao fim dessa rodada Santos e Bahia 1 a 1 Bahia está livre do rebaixamento América 2 a 1 no Atlético Paranaense Atlético Paranaense ainda tem uma esperança com empate lá no Ceará que Flamengo e Vasco teremos domingo hein Luiz ah de arrepiar rodada inteira porque são clássicos né então clássicos estaduais nós temos tantos clássicos no Brasil né mas esses são estaduais mesmo a rivalidade local como é o caso de hoje aqui né domingo Flamengo e Vasco e Corinthians e Palmeiras meus amigos Atletiba para valendo uma vaga para o Coritiba na Libertadores e o Cruzeiro para escapar do rebaixamento é contra o Galo domingo que vem 5 da tarde vai continuar por enquanto continua Felipe Vasco está uma de dar uma de regente para a torcida do Vasco a temporada que marca o resgate do gigante da colina termina Ceará 2 Cruzeiro 2 Ceará na zona do rebaixamento Cruzeiro fora por um ponto eles vão na luta Ceará Atlético e Cruzeiro para saber quem escapa os 3-2 serão rebaixados e o Bahia com empate na Vila está fora fora de rebaixamento no Bahia escapou do rebaixamento com 43 pontos e a conversa do Juninho com Cristóvão para pôr o Alexandre é sensacional aquele é um momento marcante nesse clássico e nessa reta de chegada do campeonato nós demonstramos exatamente Luiz da integração que existe entre jogadores e comissão técnica mas perdeu vários jogadores suspensos olha o Felipe Bastos levantando a pita Marcelo de Lima Henrique termina no Engenhão o título não está decidido Bernardo fez o gol salvador o Vasco segue vivo o Corinthians tem dois pontos de vantagem e vai jogar por um empate contra o Palmeiras para ser o campeão brasileiro ao Vasco vencer o Flamengo vencer o Flamengo e torcer por um tropeço do Corinthians na última rodada por uma derrota do Corinthians na última rodada para o Palmeiras eu estou vendo eu estou vendo aqui o pique que o Eric faria implementa agora para ir lá alcançar o Bernardo você vê o Alexandre aplaudindo a torcida e o Bernardo está ali o Eric está na beira do campo vai lá Bernardo por favor Bernardo aí Bernardo vai lá falar com a massa vascaína diga Eric Bernardo o gol mais importante da sua vida digamos assim você que é o artilheiro do time na temporada é um dos mais importantes eu fico feliz de ter ajudado de ter entrado eu fiquei triste pela contusão do Éder que é um cara que nos ajudou bastante desde o começo do ano uma coisa que acontece mas pelo outro lado por eu ter entrado porque o Sol tem me dado a oportunidade mas eu quero parabenizar todo mundo a torcida compareceu apoiou até o final e agora é trabalhar a semana porque quarta-feira tem mais jogo você é um iluminado Bernardo minha avó sempre dizia isso pode chorar é emoção boa é porque eu não esperava por esse momento depois eu falo vai comemorar vai comemorar Bernardo parabéns pelo gol é emoção genuína sincera emocionante mesmo deu o Bernardo nas lágrimas aqui Luiz, Chino os jogadores do Fluminense já deixaram o campo nesse momento nenhum jogador do Fluminense mais por aqui a gente está com a imagem do Bernardo que está chorando desde que fez o gol e ele vai lá comemorar junto com a torcida do Vasco um gesto até mais de agradecimento pelo carinho que tem recebido que tem dado a ele a chance de ir se firmando um jovem de apenas 21 anos está dizendo eu amo vocês Bernardo não me permitiu mas eu vou ter que mostrar a classificação o momento aí de jogar a camisa para a torcida do Vasco é um ano simbólico para o Vasco da Gama e para o Fluminense que segue está na Libertadores está precisando de um pontinho agora nem fiz as contas matematicamente para saber se já está na fase de grupos o Fluminense não, 62 é, já está na fase de grupos o Fluminense olha, Corinthians 70 Vasco 68 disputam o título no domingo Fluminense já está na Libertadores 62 Flamengo 60 Curitiba 57 precisam de pontos no fim de semana para conquistarem a vaga da Libertadores Internacional com 57 Figueirense com 57 São Paulo com 56 Botafogo com 55 ainda tem possibilidades Santos está na Libertadores porque é o atual campeão Palmeiras 49 Grêmio 48 Atlético Mineiro 45 Atlético Goianiense 45 bem amarelo na cor amarela a Copa Sul-Americana Bahia com 43 está livre no rebaixamento Cruzeiro com 40 fora Ceará dentro com 39 Atlético Paraná com 38 três times dois serão rebaixados um escapará América Mineiro e Havaí já estão rebaixados demando que o jogo do Cruzeiro é contra o Galo e o jogo do Ceará é contra o Bahia em Salvador na sequência você vai ficar com as atrações do Domingão do Faustão olha a Novera só termina do Brasileirão 2011 domingo que vem a partir das 5 da tarde o último capítulo para você outras informações do GloboSport.com é o Domingão do Faustão Globo a gente se liga em você Música Música